Como é que eu faço pra gravar no iPhone? Você quer gravar ou você quer fazer live, mano? Fala dos dois, eu falo assim. Eu vou fazer live. Falou, Josep, melhor de compartilhar, mano. E aí, Lore? Não esquece de dar um oi não, mano. Dá sem se aleijar, menino, tá? Aqui você vê no ouvido. Vê no ouvido, mano. Vê no lado do ouvido. Vê no lado do ouvido. Que? Vê no lado do ouvido. Vê nesse, sei lá, na sala, tá uma bolinha assim, ó. Sei lá, tá aqui. É, eu vou nem falar o que eu tô achando. Eu acho que já sei. Oxi, a galera tirou as balas de lança do lancinha, menino. Aleluia. Ah, não. Tava bom que sobe. Tava nada. Tava bom que sobe, mano. Tava bom que sobe. Acho que eu fui longe demais. Tava feliz todo que eu fui. Eu vou nadar. Boa noite, Odilon. Tudo bem, querido? Como é que você tá? Tudo bem? Não, hoje eu vim parar. Olha, hoje eu vim parar. Mais uma vez se apaixonando pela pessoa errada. Você vai fazer um PCzinho, mano. Ou você pode começar... Você pode começar usando um aplicativo pra... Um aplicativo pra você fazer live. Mas aí não vai dar pra, tipo, mostrar a câmera. Vai ficar... Vai ficar tão bom quanto com você. Boa noite, Tropinha. Tudo bem com vocês? Gostei demais, mano. Tava pegando... Tava pegando... Tava pegando... Tava pegando... Tava pegando... Pô, a galera foi e tirou, né? Tava sacanagem. Tava pegando... 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 É, dá saída do boteco aí que usa o meu negocinho. É isso que eu ia falar. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Vonei. Tudo bem com você? Eu tô bem, Vonei. Você, querido. Quero que o Dante proteja o senhor. Amém. Obrigada, Vodim. Que Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigada. Boa noite, Moisés. E aí, Moisés? Tudo bem? Nossa. Eu acho que a voz voltou. Obrigada, Moisés, pelo like. O Ney também. O Moisés compartilhou. Tamo junto, tropa. Não esquece de chequear o likezão, galera. Peguei a minha estralha. E aí, não esquece de que você gostou. Por que não foi prazer? Não sei se que eu gostei. Não. Não. Não sei se que eu gostei. Não sei. Não sei. Não sei. Não. Esse cara sem vergonha se é esse cara aqui que ele vai vencer. Você pegou esse cara, foi? Eu peguei esse, tá? Mais um. Sabe, não olha só. Sabe dele. Jonzinho, né tio? Jon. O que o Jon? Não pode, eu me troca. Você vai jogar o... o... o Aizone, o seu baggy? Você vai jogar a mim? Eu gosto de equipar, pô. Eu gosto de equiparzinho, pô. Eu gosto de equiparzinho. Eu gosto de equiparzinho. Acho que é um jogo da hora, pô. Eu vou mandar o nome aí, mano. Pô, peraí. Eu vou mandar o nome. Eu vou mandar o nome. Mano, eu mentei, tá? Seiscentos e... Seiscentos e... Tchurururu, tchurururu, tchurururu. Tchurururu, tchurururu. Ó, um culete aqui, rapaz. Ah, eu senti aqui. Vamos respirar, e tá cognitivo. A gente já viu. Então quando você, esse... o Ai Airo... É meu menos. Esse é o águia dúio mesmo. Mal tá fazendo um bom, mas não sei. Mas assim eu contigo De vez em quando eu gosto do que faz longe de mim, eu também, eu gosto do que faz longe de mim, pra terminar a live mesmo, eu gosto do que faz longe de mim. Pois é. Gosto, tá boa live, eu gosto do que faz longe de mim, pra não saber dele. Tá, levei um, cadê o outro? Ah, não sei se tem algum número, ó. Comprou suas coisas? Vou comprar, Bergson, tá matando um ali. Opa! Mas essa é a bugada sensível. Basta o banco. Ai, ai, morri. Ixi, mano, e acabou o acesso do homem, né? Ai, ai. Olha o lança, amor. Ah! 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 Ai, ai. Ah! 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 Põe pra dois de uma vez só, menino. Tava apanhando pra dois também. Sai correndo. Ah! Tá ficando surdo, menino. Fiz a boa no Pix, Bruno. Pra tu comprar um. Oxi! Comprar um? Ah! Que menino, cara. É... É Pampo, é Pampo. 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 Você acredita que eu tô sem... Sem bala já era? Já vim uma motoca aí. Então, claro que você embala já era. Impressamente. Olha, eu sou bem de bonita. Será que nesse time é o Capudinho, ó? Sei lá. É. É, mas eu vou matar. Vamo que vamo. A Trapinha falando comigo aí. Tudo bem com vocês? Boa Noite. Boa Noite. Pess. É. Vou botar subindo o Tirolipo. Pess. Tá subindo o Tirolipo. Eu não vou botar subindo o Tirolipo. Ah, eu vou botar subindo o Tirolipo. menino sem vergonha, falou eu vou a pé você vai de tiro ali, quem chegar primeiro quem chegar a vivo ganha nesse gás? você vai de que? de jubi? é doido vai dar tudo certo pão francês é isso que não pode é doido que as coisas vai, só dá pra comprar um mesmo por vez se você comprar um, um pacete um pacete, lá no Brasil um pacete ah não os caras vendendo o gás de carro aí eu falei, nem pra ter uma carga de gás, um drop, uma W boa noite Max, tudo bem? eu tô bem e você? como é que você tá parceira? tudo bom? relaxadão? cegadão? obrigada Max, jemerson, deixa o like, rodrigo, nalfred rapaz? rapaz? meu pai não pega um tiro vai cair nunca amém tamo junto então Max coisa boa ligada a José Luiz deixa o like morreu oxe não é mera oxe oxe moedinha calma morreu caiu duro no chão trocando Bruno respira que merda é essa Bruno só que a arma ta cega tem que dar uma molada dessa arma ai viu Bruno olha olha só veja de uma vez miserável tem nada no drop eu vou passar sua vida sem você passar o seró aqui bom que que você quer fazer achei o mesmo que passou o seró aqui ninguém ta me vendo ninguém ta me vendo respira segura inalador eita mas esse meu jipe aqui me ajudou viu gente meu pai do céu esse meu jipe aqui menina só queria ter reto as moedas esse jipe aqui foi abençoado menina to vendo ai teu jipe ai to vivo ainda ó cheio de saúde não sei que você é louco caro tu chegando velho to sem nada vio menina cheguei Bruno ta esplanando não voce 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 não cheguei arma lá vai Bruno lá vai eu Eu tô escutando os passos só, mas eu tô vendo ninguém. Não, bom porque eu sei que eu vou ficar pra cá, ó. Tô vendo ninguém aqui não, mano. Estou em cima da casa, eles. Vou passar de moitinho pra lá, ó. Oi, em cima da casa, em cima da casa. Ui. Tá tudo pendurado aqui. Opa, deixou um tibão aqui, ó, rapaz. Acabei de ir até embaixo. Não, não, não. Ai, ai, ai. Acabei nem... Ai, fiquei preso. Ui. Ui. A gente pode saber eu sei, só que eu vou fazer na sua raiva, tem que ser disto, aqui que o que é. E não só pra todo mundo, porque eu não concedo eles, só que. Eu sou pra todo mundo pra ser meu pé, de tudo. E não só pra todo mundo. É. Não dá sim sua... Eu sou... Eu sou o pau pra toda obra é muito difícil de ficar com seu irmão. tá vendo, é que sua arma tava cega, eu tô falando não é não mas tava cega, você quer que eu tava torto porque anunciando já, ele deixou o likezão não, misericórdia é esse que não pode tô pensando em usar o Reginaldo legal aí, geral usando as fósforadinhas vocês acham que a maioria dos emboladores é puro? é puro obrigada Wender, deixa o likezão e aí Wender, boa noite, tudo bem querido, como é que cê tá? GG, opa tudo bom, obrigado Wilson, deixa o likezão também na verdade a galera faz nada mais barulho daqui a pouco eu tô fazendo live na minha cama viu que bom que cê tá bem, tamo junto, também tô bem querido ligado a Cris também deixou aquele like aqui, ou coisa boa então eu vou marcar, já tomei no barqueiro ai eu já tô com o seu, que horror não sei, mas que quer dormir direito não tá bem, tô falando de cabeça que misera é Cris, oi, oi Cris Deus abençoe, Cris tudo bem como que o Cris tá aí, aqui também ah então, aí eu vou ter um assunto tem muita coisa que não tá dando mais banho mano rapaziada usa bug, rapaziada aí tá... tá usando os corpos aqui aí deixando o artigo do jogo claro, e não tá dando banho não mano os caras só... só algumas vezes claro então, não é algo não é algo que... ui também tô bem mãe dele, graças a Deus querido tô na paz sua batalha? seu estilo pauzinha pulei uma mortandela também? pulei pulei misericórdia vai Victor pulei pulei vai Victor pulei pulei mas cê tava o cacau já a gente falou pulei ali em cima. Obrigada Igor. Obrigada Igor pelo likezão. Ih, rapaz, olha lá. Abaixa sua câmera, miséria. Faltou um teco aqui em cima. Aí, tchum. Mas tá faltando um teco aqui embaixo. Pra nada. Poxa, esse meu like tá bugado, menino. Tá um like de ontem. Nossa, parábis pra você. Foi Mateus Chavoso. Já tá falando que eu tô em 500 likes. Mateus Chavoso. Eu sei que já tá chegando em 500. Você tá chegando em 500 ainda, né? Sabe o Mateus? Como é que tá? Sabe a alegria? Sabe o Mateus? Sabe o Mateus? Sabe o Gebs? Tudo bom, Gebs? Sabe a alegria? Obrigado pelas estrelas. Eu já tinha chegado aqui, gente. Eu não vou adorando a estrelas. Ah, mano. Gebs, eu tô falando que eu tô na maior sede de ir ali no rodízio de espirra, menino. Tá tudo ali. Nossa, depois de ver aquelas suas fotos lá, tô na vontade de ir no rodízio. Parece que ele tava escutando de espirra, cuidado. Pois é, pois é, pois é, pois é. Boa noite, Smile. Tudo bem? Ablas comigo, my friend. Ai, tudo bom, Mews? Meu querido, Mews. Tudo bom? Como é que você tá, Mews? Tá foda, viu? Quando eu vi o menino, eu já tava indo de bocão pra ele, velho. Respira. 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 Respira pra tá igual, você é o inimigo, ué? É roupa de propê, mano. Tá com a mesma bunda e a mesma calça? É, pô. Fala pra ali. Fala para o burro. Não. Ele é muito boteco. Olha. Ai. E essa moita aí, mano? Lá vai a moita. Como é que você tá, Mews? Como é que você tá, Mews? Fala que nois. Boa noite. Rodrigo, tudo bem? Tá salvado, abençoado? Rodrigo. Obrigada, Rodrigo, por estar seguindo aí. Seja bem-vindo. Ismael, Marcos, também deixaram o like. Acabei de comer uma lasanha de manhinha. Ô, louco. Aí, ó. Coisa boa. Fala com a comida só, Mews. Rapaz, aí 100 mil são. Caga que tá aqui passando fome, pô. Tá passando fome, Mews. Passando fome. E tá com a lasanha? Que porra, que pecado. Aí você vai seguir a página em... Como é que é, né? Na página desde 2019. Caga, tudo isso, mano. Já faz três anos, já. Só eu. Fica pra três anos, pô. Faz muito dinheiro em três anos, pô. Foi na época de velho. Dezembro? Outubro? Novembro? Novembro? Pô, mas como é que saia? Mas como é que saia? Como é que eu queria? É um monte. Então, se eu olhar para lá no teatro. Eu tô forte, mentira. Tem nada, amor. Eu chutei uma babal. Eu tenho tudo. Não, Deus. Você achou uma babal? Uhum. Nossa, aqui é um canto. Aqui, né? Pô, Deus. Deixa eu achar outra, eu te dou. Uhum. Aqui, ó. Eu vou arrumar você que morreu. Tem nada. Tem mesmo, não? Já peguei tudo. Tem que dizer que eu não era, né? Oh, tem uma mochila 3 ali, ó. Eu nem me falou. Eu não vi isso? Deixa eu falar pra mim. Não pode. Tô seguindo quase 4 anos. Eu não vi 4 anos de capacidade, não. Acho que não. Vamos embora. Deixa eu comprar cabelos. Ah. Dá as moedas. Tem só 200. Eu não tenho mais 100. Acho que não é 300. É. Ah, aqui é, gente. Ah, aqui é, gente. Isso aí. Agora tô forte. Tenho minha babal. O babal ali, rapaz. Ela me pediu pegar o meu babal ali. Uma babal ali. O Enrico. O Enrico tá jogando o meu babal ali. Só a menina. Eu acho que o Matatinha deve ser o meu babal ali também, né? O Enrico tava jogando ali. O quê? E aí, Jefferson? Uma estrela insana do Jefferson. Tudo bem, querido? Como é que você tá? Boa noite. Eu vou mandar um negócio de Beyoncé Max pra gente. Um monte de verdade. Tudo bom? O Jefferson tá me fazendo inveja, menino. Um monte de gel. Por favor. Da pizza, né? Não, das esfirras, mano. As mini pizzas. Todo dia me manda, menino. Todo dia me manda um brilho com as esfirras, menino. Eu fico na terra, meu pai. 50 me esfirra. 50 me esfirra. 50 me esfirra. Obrigado aí, mano. Boa noite, patroa. Opa! Eu, patroa? Já pensou quem dera. Fala, patroa. Obrigada, Jefferson, pelo like pelas 30 estrelinhas, viu, querido? Tamo junto aí. Deus te abençoe, Jefferson. Valeu pelo fortalecimento. Boa, tropinha. 21 likes já, hein, queridos. Se bem, a gente vai se afeitar, mas eu vou comprar a cadeira da tia, rapaz. A tia vai estar na cadeira dos maravilhosos. Rolou. Se tudo der certo, se mexe. Vou até estranhar essa cadeira na cozinha de volta. Tem pizzaria boa por aí? Olha! Então, meu irmão. Tetei, né? Tetei, só que é uma rival aí. Tetei. 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 Se você tá com a cebola, você tira recheio. Tira, tipo... Se você compra de calabresa e tá com muita cebola, você tira calabresa, tá ligado? E aí... Obrigada, Nézi por likezão. 25 likes. Isso que eu não gosto nenhuma. Estou pensando aqui, mano. Acho que eu vou tirar um dia na semana. Doze fatias. Era duas fatias de cada sabor? Nossa, adorei. Só que as Esfirras do Habibs é bom? É. Você nunca comeu Esfirras. A esfirra vem do Habibs, meu filho. Não, mas não sabe disso a esfirra. É o melhor lugar que tem esfirra. Pelo menos é o que eu acho, assim. Pelo menos a esfirra do Habibs é uma das melhores. Eu já aproveito. Aquele meu cachorrinho ali, o Snoop, veio de lá. Cachorrinho pequenininho, o Snoop. É a roupa do Brasil? Não que um dos outros lugares seja ruim, mas ali a esfirra é... É boa, né? A esfirra vende Antonina. Quando você faz pizza e come a espagueti, eu como igual a espaguete mesmo. eu como... Vamos voltar. A esfirra vem de Antonina. PR. Me dá essa semana, deixa eu comprar um. Aqui já tá agoniado, já. É de lá a origem da esfirra? Boa noite, Matheus. Tudo bem, querido? Como é que você tá? Obrigada pelo like, Matheus. Os Cristian também deixou o like. Tô só passando o like no César. Achei um carro. Não tem um dia que eu dou ele para o César, que eu não passo o like. E aí... E aí... Mamãe? Mamãe? Esse cara bateu no meu carro aqui e me estraçalharam. O das costas bateu mesmo. Boa noite, Cristian. Tudo bem? Tá três carros lá, Bruno. O meu e o dos meninos. Cara, tá falando de boa aqui, meu. Aqui não pode, viu, cara. Tô batendo um menino, outro veio de carro lá da caixa prego. Já atropelou? Não. Dropei e matou. O outro pegou meu carro! Atropelou muita voadora aí. Tô batendo minhas costas. Vai salvar. Olha o Hadug voando ali, ó. Nita! Que isso? Ai, mano. Tô meio dela longe, mano. Olha o outro cara nas costas. Pra sério, não é prazer. Aí tava pensando que ele encontrar os inimigos. Ele encontrou três dúvidas. Não, foi de lá de trás lá da casa aí da treta lá. Não, três dúvidas. Eu queria encontrar pro meu tio. Ah, os caras me pegaram o carro e fizeram assim, ó. Ainda bem que eu tava no carro, moço. Não, eu seria atropelada. Tava no carro, moço? Tá. Você foi atropelada aí, né? Não, eles bateu no meu carro assim de ponta a ponta. Eu desci do carro e fui fuzilado. E aí, o que? Não sei, cara. Ele é pé. Vem o de um lá, vem o outro, o outro. Foi pronto, já era. Mal ir. E aí, Daniel? Tô sabendo bem, só tudo bem? Também tô bem, querido. Graças a Deus. Cristian, é nóis. E aí, Eliseu, tudo bom? Boa noite. Obrigada, Eliseu. Giovanna, deixa o like. Tem um lá perto do Lava Rápido, lá. Ah, não é teu bom, não? Do lado da Rabibs, aí, também. Não é teu bom, não. Já foi ali? Já. Eu tô esparmado, parece num bolinho de queijo. Rapaz, se você tentar comprar uma assalada lá, filha, é mais fácil pagar pra irrodízio. Muito caras coisas, mano. Eu gosto de pagar, eu reprimirante, ó. Você paga o rodízio, se não me engano, tá 29 reais, um rodízio de carro. Aí, você paga o refrigerante, né? Porque não é chá, 15, vai 16. É metade de uma pessoa. E aí, eles vão ficar passando a cara que você quer. Boa noite, Eliseu. Eu tô bem, querido. Obrigada, viu? E você também, tá bem, Eliseu? Obrigada pelo like, o Melk, Daniel, Cristiano, Giovanna, Eliseu, o Marcos. Valeu, tropa. 32 likes. Opa, agora 33. Tamo junto, galera. É muito difícil pra você. Você não brota se eu ficava zoando aqui na live. Só de óbito, já tá com um bloco aqui na live. E aí, filha até. Eu acho que tá misera. A gente já chega assim. Esse Gabriel é de Itaquaquecetuba, né, mano? Só pode. É verdade, Gabriel. O Gabriel é amigo do Maninha, né, Gabriel? Amigo do Maninha, amiga. Que dá, peixe. Gabriel, onde você tá, mano, Gabriel, agora? Gabriel não vem aqui em casa, rapaz? Depois seria a cobra. A minha, né, caga, viu? O Gabriel é de Itaquaquecetuba, SP, Zona Leste, em 18 anos. O que você sentou? Ah, era com ele no manhã mesmo, ó. Ele no manhã mesmo. Olha o pai daquele menino que eu te falei, ó. Sua bagalha? Seu tio. Tem lá e tanta gente que eu não tô lembrada, não. Tamo junto pra eles verem, é coisa boa. É o quê? O que eu vou dar a Cato 5 lá? Ah! O que você não pode, cara? O que você não pode? Olha aí. Seus amigos. Obrigado, Anderson, deixa o like. Seus amigos aí, hein? Você se conhece, moleque. Olha o JJ. Vou querer uma cadeira com o pezinho. Aqui você já quer demais. Expedência própria. Essa merda, essa arma aqui, mano. Olha, eu vou te falar, viu, cara? Vamos, socorro. O que eu vou quebrar esse gel? Ah, vamos, vamos. Tá me sim, tá me sim. Ah, que eu não vou. Eu não vou depois. Eita bexiga, quem tá aqui? Pegou dois, só dois tarts, eu não. Pô, hein. Pô! Corre pra mim, corre pra mim, corre pra mim. Correndo. Ai! Tá aqui, Bruno. Miseria, meu. Você quer morrer. É mais fácil. Nessa cor tem alguma gente que fala, tem alguma coisa rápido. Tem gente que fala, mano. Tem duas telas. Primeiro tem abraço. Tá aqui mesmo. Essa temporada tá meio complicado. 90% do povo dentro do gás. É que é começo de parte, de temporada. Não. E os outros 10% é só do gás esperando sair. É, esperando você sair lá pra lascar o coco. Mas é começo de temporada assim mesmo, pô. Tudo dentro do gás. Tem jeito. Tá tudo bom, mano? Tá tudo bom, mano? Tá tudo bom. Já viu na rua? Deixa eu disse. Já viu na rua. Olha a minha mãe aí, pô. Olha isso aí, ó. Mano, é meu tio. É teu tio ainda, mano. Mãe, é teu tio, mano? Tá vendo? Muito íntimo. Muito graça. Ah, é. A mãe tem muito sobrinho, mano. E aí o que entrou no que? Como é que tá? O que não pode também? E o Bruno sabe. A mãe tem irmão pra caramba, mãe. Eu que mais tem irmão. Mãe, acho que o que ele tem de irmão, minha família não tem de pessoa pra ele no casamento. Caraca. Tem muito irmão, pô. Nossa, a mãe é que forrada, meu povo. Ah, pô, eu tenho só sem moeda pra comprar o cabelo. Ui, tem aqui. Oi, Felipe, tudo bem, querido? Não tinha nada. Nunca duvidei. Eu ensino a me comprar uma... Moça, tem que pegar as mandem bar pra tudo, né? Peguei. Tô. Nossa, sem moeda! Eu tenho aqui, eu tenho. Eu tenho aqui, você 10km de distância aqui. Nossa, eu coloquei a minha guarda. Eu valei. Tô andando a 10km aqui atrás de mim. Eu não sabia. E aí, Ivan, tudo bom e vamos? Tem ninguém aqui, não. E aí, Ivan. E aí, Ivan. Ivar. Eu vou dar uma funda, que ele show aí o Gustavo André, o 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 André. E aí, Tiago e Zéu? Boa noite, gente. Boa noite, seja bem-vindo à livezinha da Tia Tai. Um ótimo, um ótimo. É, gente. Gente, tem live com a Tia Tai, tá bom? Se você dá uma passagem lá. Os caras tão insano. 3 safe. 3 safe. 10 caras no gás e todos focam em uma pessoa só. É, já que é isso mesmo, ficar focando só em um... Esse cara é insano. É que um cai papar aqui o do outro. Obrigada, Zéu, pelo like. Janir, Eric, Felipe, Daniel, JJ, Anderson. Obrigada, galera. A extensão estava no forno. Acabei de chegar no treino. Hoje foi porrada. Ave mania. Raul já voltou? Ah, não, Raul não. Daniel, 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 olha o Zéu, ele passa aqui mais. Daniel. É, mano, dia pra cá eu vou seguindo, tá doido? Na época que o Mania estava convidando todo mundo pra conhecer a live. Não vai pegar o top? Jogamos, oi, Osbon, tudo bem? Jogamos, jogamos, é o que pra jogar? No momento eu não tô jogando com a galerinha, pra gente tá upando conta. Liga da Dodô, Wesley, deixa o like. Quantos quilômetros, Zéu? Tá ali, tá subindo, mano. É a Madhouse, pô, Madhouse. Renda, oi, todo mundo. Na verdade é a... Continua, continua, Guilherme. Tudo bem, Dodô? Tá salvado, abençoado, querido. Boa noite, Michael. Obrigado pelo like, pelo compartilhamento, Michael. Tudo bom? Aberlado. O salve aí pra Aberlado aí, mano. Luiz aí. Aberlado? Santa Catarina, é isso? Pô. Pô, não era boa, né, mano? A Madhouse, a rapaziada, eu gostava desse nome. Uhum. Cinco quilômetros, sempre treino cinco quilômetros. Sábado tem maratona já. Ah, cinco quilômetros. Eu só gostava desse nome, a Madhouse. A gente vai pular pra seis quilômetros quando? Ah, tá pra cá, mano. Sai, porra, essa cadeira. Mano, essa cadeira aqui. A gente tava travando pra caramba, mano. Olha lá, cara. Hoje eu li dovinho, rapaziada. Tchau, pessoal, que você é muito pessoal da internet. Tchau, Liz, me arrumar. Fica aí, irmão. Nossa. O cara pulou ali. Tem dois. Não, nada. Eu sou da pessoa que você tem. Não, não sei. Não, não entendi muita coisa, não. Não, 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 não. Ai. Acho que do celeiro. Mas tem a casa principal também tem. Ai, meu Deus. Ô, Bruno. Minha cabra. Peraí, pô, calma. Vou correr na da janada? Tenho. Vou me pegar de pontua e você. Não pode, velho. Valeu. Tá bem, troca. É só pra mim que a imagem tá meio escura, escura. Escura, doutor. Ó, eu dei dormir, mano. Esse dia só reclamando pra mim. A live? O que é que é reclamando? De uma solução, claro. Não pulo mais. Quero melhorar nos 5 quilômetros. Um dia eu achar o segundo não é mais suficiente. Ah, eu pulo pra 10? A gente tá com o gradado a currinha. Quero aí que eu preciso cobrar o colete. Inimigo à vista. Tem alguém comigo. Caraca, deu um tiro nesse cara, né, velho? Outros três. Muito bom. Não, menino. Não quero atirar aí, não. Aí, 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 não pode. Aí, não pode. Não pode, menino. Não, menino. Não viva as casas pra mim, não, menino. Ei, menino. Sou casado. Em X. Moça, que é dinheiro? Eu tô com 10 agora. Tô com 20. Vai ficar com seus 20 aí. Ó, tem uma coisa de 12 aí, ó. Tá com pressão baixa. Ó, o aprimorador de 12 aí, ó. Aí, do lado, ali, né, escandinha. Tem dois aprimoradores. Ah, tá, ele queria falar. Eu falava hoje. Dois aprimoradores de A. Aqui tá normal. Tá jogando padrão? Tá no ultra. A imagem. Tá acabando também? O que o senhor tá falando? O Dodô tá falando que a imagem tá meio escura. Eu falarei um pouquinho, né? Aí, já faltando é mal. Vê se não tá bugado, Dodô. Entra aí, sair e entrar. Ai, pai. Para. Não, pô. Pode não, rapazada. Pessoal, tem que pegar aí abaixo. Não, eu vou agachar isso aí. Tá vendo? E aí, Jota, Jota? Obrigada, João. Zeca, Thaisa, Fagner. Deixa o like. A Cê, ela não pode cair na dungeon, mano. Ela tem que parar de andar, porque, ó. Tem gente na casa aí, que baixa aqui pra dentro. Se esse eu. Onde tem uma dungeon, que ela vê, ela não pode ver a dungeon, ela já quer cair. Ela que fica em cima de mim. Esse vídeo é meu, tá, Coren? Ah, não tirei a piscina aí, ó. Tava caçando lá dentro de casa. Tô escutando. Tô escutando. E aí, 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 aí. Errei o Rude. Errei o Rude de novo, mano. E aí, vai pra onde? Mano, meu pé tá coçando o dedão aqui. Sei lá, faz estranho. Agora melhorou? Ah, está com pressão baixa. Não tô percebendo. Não pode. Agora melhorou? Saiu, entrou? Então, o Fê tava bugado. Ó, tem... Tá fora, gente. Cadê? Eu senti bugado, mano. A gente viu na cabeça do cara que ela ficou em pé, pegado? E quando eu olhei, caiu, eu pensei que a câmera não tinha vindo pra ver. Falei, pronto. Aí, me papou esse aqui. Caída? Não sei como. Dei 15 na cabeça. Terminei meu treino e fui acompanhar o treino da Galega. É isso que não pode, né? Da Galega. Obrigada, João, pelo likezão. Mano, ele sabia que eu tinha exame a tributação? Quando eu olhei ela, ela não tinha tributo. Ela veio depois dessa tributo. No dia que ela chegou, não tinha tributo. Então, eu olhei. Aí, a galera não tem que fazer uma... Uma... Uma certeza tributada, não, né? Pronto, nós pensamos a 47 likes. Pocava aí a florzinha amarela subiu. E? Ah, não, não. Costumava ter, né? Você vê, ela murchou. Achei meu personagem pra fazer. Tô tremendo meu personagem. Zé da Boica. Florzinha murchou, tropa. Como que vão, tropinha? 47 likes. Dá uma dica aí, mano. Não sei se for aí, fone 11. Muita miséria. Fone 11 não precisa de ciência não, menino. Dá a capa sozinha. Dá mesmo. Fone 11 dá a capa sozinha ou não? Acho que dá, cara. Dá a capa sozinha, foi. Dá a capa sozinha. Ser humano. Menino do céu. Ó o lança. Arranca a bexiga, Bruno. Mano, ele atirou, deu a capa nele atrás das coisas. É isso, amor. Já acaba olhando também de esposa. Não tem que pegar de sapato. Pra mim, o que tu levou é um lança aí, hein? Não, foi aí, foi aí. Foi um local mesmo. A bexiga, Bruno. Levou por quê? E aí, menino, deixa o pai de dar a bota aí, menino, vai. Deixa eu jogar aqui esse trem aqui. Molhou? Eita, menino. Cego, graças a Deus. Deixa eu receber a benção. Vem aqui, papai. Calma aí, rapaz. Não sai da natalha. Você é algo sério, pô? Outra vez você me chamou, vem aqui. O Daz estava ligado. Vem aqui, Bruno. O Daz estava ligado, né? Não dá, não, menino. Essa iPhone 11 é madechina, menino. Madechina. Brincadeira, mano. Eu não entendo de que tem um iPhone, não, mano. Mas esse iPhone tem acessibilidade muito alta, cara. Muito alta. Porque quando você não está conseguindo dar capa, normalmente é um dia muito que está. Não, mano. Vai, pô, de novo, menino. Não vai ver. Mole. Já está descendo de cabeça. Eu acho que o amigo dele está cá de paraquedas. Rapaz, já dei tantinho desse menino aqui, cá de paraquedas. Mulão, enchi tanto ali de barra. Deixei tão popular que parece uma peneira já. É por outro lado que dá para tirar ele. É por outro lado que dá para tirar ele. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Sai da casa aqui. Ah, são dois ainda. Ah, não, mentira, mano. É dois ainda. Ah, não, mano. Vamos lá. Aí já quebrou um. Pode ser mais um. Ai, 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 ai. Dá para a gira, dá para a gira. Isso, isso. Esporta de celerar. Tem mais aqui. Ai. Menino aí está com baladeira assim ainda. Meu pai. Aqui um polente, aqui um polente. Caramba, polente. Ele vai salvando, ele vai salvando. Ele sabe onde eu estou. Essa é a minha localização. Ele está com barra de mim. Essa é a minha localização. Atira, lança agora. Eu até laguei, meu Deus do céu. Isso aí, vai dar a cara. Ai, meu Deus do céu. O que está acontecendo aí? Não, 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 não. Eu disse que é a última vez que eu... Foi em 2018. Caramba. 2018? Está feia coisa aí, viu? Senhor único. Que legal, empolgante. Né, nois, é? Obrigada, João, pelo likezão. É nois. Cada coisa, né, troca? Caraca, na tela do jogo ainda, né? Tava, né? Essa é a minha filha, mano. E aí, ela não vai fazer o cheiro de visão. Olha, gente, que pode até ter isso naquele joinha. Não esquece, não, mano. Não esquece, não, mano. Vamos fazer o seu cabelo assim, igual o meu. Eu duvido. Para crescer. Vamos aqui, vamos ter uma piscada aqui, likezão. 47 likes. É pior. Mas, em geral, arrasta para cima. Arrasta para cima, que você deve descuridar. Eu, hein? Segura na loja de cozinha. Começa a fazer umas táticas um pouquinho diferentes, que deve dar bom, mano. Mas, em 2018, faz muito tempo, hein? Sei lá, você chegou me zoando. Vou te zoar também, ué. É assim. Infelizmente, foi assim. Obrigada, Felipe. João, deixou o likezão. Gente, minha peleba está voltando. É aí, eu ganhei ou perdeu? Vou treinar amanhã para não treinar a quarta. Espera aí. Quarta é final. Ah, os jogos? É os jogos? Ou é a da corrida? Tudo mentira, meu mano. Mentira, esse não é o canso ali, ó. Mentira, esse não é o canso ali, ó. Tem que abrir ela mais tarde, meu irmão, porque eu abro lá a história aqui, ó. Até a Thay, hoje, também, que eu tô criticada. Ela abro lá aqui mais cedo, ó. Mano, a peleba está feia aqui. Pera é bom. Pera é bom. Pera é bom. É que eu arranquei a peleba, onde ficou uma ferida. Poxa, cadê a Natasha? Ju, que isso aqui parece um... Obrigada, Zachari, do meu likezão, meu parceiro. Tudo bem? Obrigada pelo fortalecimento. Mentira, tudo mentira. Não pode, pera. Ai, barulhinho. Ai, cheguei pra compartilhar. É, normal. Foi. Se quer. Que? Que que tem? Vai ter outra nuvem depois dessa, vai, mano. Sua batalha? Seu estilo. Os jogos, não. O jogo. Ah, é o dia de levar a taça, o dia de gritar é tetra. Eita. Mas já é a final. Eita, bexiga. Mano, é a final, cara. Tá os quatro? Tira a foto lá. Ah, tá só um besouro. Zaraca é bom. Ah, vou tá os quatro. Então, deita os quatro, não tem pra ninguém. Eu vou parar essa aqui. Essa aqui deve acabar um ano, minha noite e meia. Tarde a noite. Pede perto de mim. Minha, o estado tá de doze, viu? Ah, tá. Se amassou todo mundo. Rapaz. Caraca. Pega meu toque ali pra ver. Depois eu queria dar uns tapas nos meninos aqui, olha. Não é misericórdia. Deixa eu ver, cadê, cadê? Resultar e medir o chileza. Ah, vou morrer. Vou morrer. Deteu o ninja. Eu só pedi uma foto, só. Deu de marma de ruxa. Vai, seus vistas, vai. Aqui, aqui, deita. Cadê eles? Estão na casa do lado do comprado aqui. É a de dois andares? É, só dois. Ah, é dois. Eu quero pegar meu loot aqui do ninja que eu deitei. Nessa casa aqui que eu tô, né? Eu acho que é. É mesmo, é aqui mesmo. Nossa, ele tinha. Ah, meu filetinho, meu Deus do céu. Deixa eu ver outra coisa, não quero. Comprar, hein? Desculpa. Desculpa. Eu não quero. Desculpa. 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 Oi, não. Eu não quero tirar. Vi. Olha lá. Tem, tem, eu. Ai, tá um tiro, Bruno Eu juro Tá sem colete, dá Tá sem colete, ele Tirei 40 Ai, não, um tirão Parabéns Amor do céu, ele tem uma bobão Deixa eu pegar essa bobão aí Vamos juntar, vamos juntar Daí quem? Deitou ali não? Deitou ali não, cara, tem uma bobão, menina Cuidado com a bomba Vou dar sua capa ali Ó, tu vai pra direita e vai pra esquerda Vai, vai Saiu muito pesada, velho Mano, é o mesmo cara? É o mesmo cara Pera, pera, pera Menino do céu Tava relando meu kit Poxa, é que do lado é a pistola Dá a pistola aqui Cadê a pistola? Ah, eu tava batendo nos meninos Vai, cadê? Aqui, ó, meu papel Vou passar meu kit Desculpa, não foi minha não Foi eu, tem meu tio Vem, vem, vem Pega os kits aqui, ó Eu tenho dois, eu tenho dois Que diabos do nada Esse cachorro tá passando mal Poxa, foi a arma que eu achei Vou fazer o quê? Esse cachorro tá passando mal Sei lá, do nada Tô com o... Do nada eu broto com o Kiba na mão Fala, meu Deus Do nada Deixa eu ver aqui Eu tenho quatro Vou comprar três Você quer? Eu quero Tô Já comprou? Já comprei Vou comprar proteção de cérebro Ah, você tava luteando Os meninos te procurando Eu tava Eu perguntei se você não me respondeu Você vai me deixar com três? Sei lá, você tá com quantos? Você que tá com zero Ah, tá com zero Achei que ia ter um Então, aí vai ter outro Vai ter outra lá, bichinho Então, eu tô fazendo isso Mas hoje não tem voltação hoje Aqui também Eu sempre o costume de abrir essa hora É um pouquinho complicado Mas... Também Abro essa Aí na próxima já abro É o Benzema É o melhor do... Do Benzema Benzema Obrigada, Brenda, Itamar, Gerson, Maurício Deixa o like A Brenda compartilhou Boa noite, Brenda Tudo bem, lindona? É só o que eu achei Eu vou ficar do teu lado aqui Andando esperando Ah, foi mal É isso que não pode Mas é verdade Enquanto eu era solteiro Também é mal beijado na boca Aí, aí, amor Pra você Gelo, gelo, gelo Aí, aí Tô pobre, tô pobre Gelo, gelo, gelo Aí, merda Não, não Vem pra cá Vem pra cá Aí, calma Respira Você fica preenchendo É o nevador do ruim Calma, Bruno Você é louco, velho Calma, Bruno Pelo amor de Deus Que vontade, mano Tá de carga extra Ah, eu sabia que a gente ia morrer Até acabou o gelo Aí que eu pego o sapinho Calma, tá marcado Você não foca atenção no jogo Pô, fica preenchendo atenção no chat Mas você marcou o cara E tá indo de moto pra ele Ah, eu tava indo Eu não achei que ele tava em cima da casa Não, ele derruba ela Só descer e me salvar Tanto tempo que foi pra me salvar Acabou o gelo Pudei jogar o terceiro Mas joguei ele errado Oi, Everton Tudo bem? Tô sabendo abençoado Boa noite, Brenda Gostei do headset Opa, tamo junto, Everton Pior que sapinha Moda antiga Era antiga Moda agora é Vou nem falar Obrigado, Everton Jr Deixa o like Não, obrigada, galera Tira minha dúvida Ali em cima O que você falou ali? Não, já perdi mensagem Ah, tá Sempre tem uma dúvida Quando alguém mandar esse tipo de mensagem Eu devo apagar ou deixa aí? Não, pode deixar É, só se tiver assim xingando Falando muita besteira Sabe, xingando vocês aí Agora essa pessoa fala Ah, seu boteco Ah, seu sensei Sabe, você é muito ruim Isso aí também pode deixar Vamos ver se fica humilhando Sabe, falando muita besteira Coisa muito forte Pesada Você pode tirar E querendo ou não Esses 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 comentários Da engrajamento Deixa não Deixa não Tia Tai Dá uns cascos nele Que é isso, meus? Eu tô bem, brendinha Tô bem, querida Como é que você tá? Você tá bem? Moda agora é pegar sapinho É não Nossa Nossa, Zé Você lembra da música agora? Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é Tiararararara Nossa senhora É muito chato, mano Pega a vassoura, Tchê Dá nele Aí, tá vendo? Zé Não, dá visto que eu bati com a vassoura Fiquei sem cabo Não bato mais A última vez ela bateu Ela quebrou a vassoura Ficou triste Foi o que eu Tinha que pegar a vassoura Que eu quebrou sim Foi Ninguém mandou quebrar a vassoura Ela me bateu com a vassoura Quebrou a vassoura E falou que eu pego a minha Tinha que pegar a outra Foi Melhor estresse de nós É nada Ela até é muito boazinha, velho Eu? Sou tão tranquila Ele fica nervoso Pela minha tranquilidade, Nilson Ah, pelo amor de Deus Que tranquilidade Que boca a passar Tá ali, menina Pelo amor de Deus Eu falo Eu tô rushando o carro O carro tava marcado Ficou lendo no chat Tava lendo aqui as mensagens Pô, mas não podia ler Depois de matar os caras? Se o carro tivesse marcado Eu ia pensar o quê? Não Eu vou de moto não Que o carro vai saber onde eu tô Tava marcado Não Eu só ia atrás dele Boa dox De moto Pra levar um tiro na cara Eu levei dois Tá vendo? Que bocinha O tempo que você tava lá Aquele gelo tudo todo Que você tacou Pra as costas Pra me defender das costas Se tivesse tacado certinho Você tinha me salvado Se você tivesse grudado no gelo Dava Eu tinha me salvado Mas ficou andando pro aberto Vou ali postar um stories do treino Até depois Vai lá Que depois eu vou dar uma bisoiada lá Tá melhor agora Que bom Brindinho Que bom Querida E aí Luizão Tudo bem? É o Everton É assim mesmo Parceiro Olha a TPM Temção Prémengão É isso aí Temção Prémengão Uma figa de ferro Fala pra ele ficar quietinho Que tu tá salvando aí Trezentas vezes E aí não consegue te reviver Mentira Ó louco Caramba Amém Que bom Querida Entregador de paçoca Também Obrigada Adriano Luiz Deixou o like O Tobias Obrigada Luizão Pelo compartilhamento Entregador de paçoca Tá vendo? Tá vendo? É verdade É isso que tu pode É verdade Qual que é essa calma aí? A calma aí cair no chão Não é pra mim Eu gostei muito dela não Ai Ela cair errando o Rude Tá vendo? Ai não há não O meu pai Tá bom Bruno Nós já entendemos O que é isso aí Desse lá Tá bugando tudo Cara Respira Tem uns caras lá Do outro lado Já Tá vendo? E aí 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 Aqd E aí E aí E aí E aí Calma Tô sem kit também Tô sem kit, cara Se o coelho não dá uma capa, eu morro Vem pra cá, eu vou dar uma capa, né? Vem aqui Eita O barulho é esse? Natasha Ah, Natasha, você quer as estrelinhas, fala, cara O caba tá lá em cima, já, caralho Mamãe? Sério, o amarelinho tá lá em cima, já Faz tensão, troca E caiu as ideias Ele desceu? Tá ficando flash Ah não Obrigado, você pega ele Impressa os socos aí, mano Pra te atar e pra quê, mano? Espera, tinha a impressão que eu vim descendo pular o ponto aqui embaixo Tava embaixo, eu tinha o slaciador Falei, tinha a impressão que eu tinha visto Me passando, correndo Tá aí embaixo? Ah, mas ela tá bugando, cara Tá fazendo de tirar do nada, mano Tá quente? Não, tá quente Tinha pra poder atirar Tá bichinho, o cara tá aqui Ai, meu passinho Não pode atirar, não Agora tá feio Cuidado aí, já tá aqui na esquerda já Subiu o morro Faltou o amarelinho agora Tá lá em cima no bico do morro Ô, louco Achei, tá na casa de uma regressão aí embaixo Caraca, mano Tá de quélio esse menino Não é possível E agora? Eu tô de salão Esse andor espereira, louco Tá ligado, tipo, a soca Tô sem mira ainda, pra ajudar Cai não, miléria Eu não posso sair, pra ajudar Tô chegando do outro lado, peraí Ele tem o pit, não Nem ele Dá os dois na merda Ai Ué, essa mãe que eu sarro tá falando Tá ruim A vermelha é o top A vermelha é bonita mesmo Oi, Fábio Boa noite, tudo bem? Passando o like, pode deixar meu like Meu companheiro me dá um oi Não sei se vai Dá pra me ficar na live Não tô usando a net do seu lado Do meu pai, o meu pai vai ficar aqui em casa Tá acendendo Ixi, Maria A internet volta pra lá E tá bom O Fabrinha vai ter aparecido aí Por ter deixado o fortalecimento aí, tá bom? Por ter avisado aí pra gente Tamo junto, querido Obrigada, viu? Tá faltando coisa Tamo junto Qualquer coisa Até daqui a pouco, né? Se a internet voltar Tem, amor Hum Cheio dos kit aí Dois Isso é cheio dos kit? É Eu tenho zero jogo Zero kit O gelo tem o mesmo Eu tenho algo nove E tenho kit Coitado, acabou passando seu corpo aqui Sei lá, você apanhou o iguocachoro ali Então Sempre que possa sim Com certeza, Fábio Obrigada aí Por ter aparecido mesmo aí Sem internet, meu querido Tamo junto Lá onde tá? Já pensou, Everton? Lá onde tá aí Lá onde tá aí Lá onde tá aí O pessoal Sabes o Zinaldo Sabes o Wagner Deixa o like aí Vamos lá Ô, rapaziada O pessoal tá com nada Deixa o like Eu tenho certeza Batei Obrigada, Pedro De Ivan Deixa o like O Fábio Cauã, Daniel Adriano Deixa o likezão O Everton Compartilhou E começou a seguir Seja muito bem-vindo, Everton Tamo junto, galerinha Obrigada pelo fortalecimento Negócio aqui Ah Batei Supraipoint Pera isso, Supraipoint Pera isso, Supraipoint Pera, tropinha 63 likezão Não esquece aquele like Sim Sim O Vão Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Vão Lá Tem, ó não tem as confusões eu achei que tava menos fácil tô vendo me perdi a visão sai daí que ele tá tudo embaixo o que que tá me dizendo? alguém já me viu tem guribao derrotou? em cima? tem dois embaixo ai 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 tá abrindo no bico da porta não vai pra aí não quase tem um monte não vai não vai não vai não vai não vai boa noite brun tudo bem? como é que você tá? está melhor hoje? tem meus brincos aí ai ai cara sai de perto de mim não vai não vai não vai não vai não vai não vai E aí E aí o mano e aí Tô com uma carapina, meu Deus do céu, tem uma melhor que isso, não? Pega atrás de mim, ai! Misericrivo, cara! Tô precisando de bala, peraí! Minha mãe! Ai! Eu vou morrer, Bruno, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Chocou pra minha bala limpar! Matou? Tive nem comprar bala hoje, não. Caraca, droga! Tá bem triste, eita, Bruno! Ai, me enfia o dedo ali! Tá vendo? Ai, me enfia o dedo! Se eu pegar só a grama, eu vou pegar só a grama. Ai, eu fiz na minha pele. Ai, tá vendo? É só eu que pina na minha. Tem dois aqui ainda, Bruno. Não sei de onde surge essa mina. Vou pegar do outro lado. Não sei de onde surge essa mina. Não sei de onde surge essa mina. Meu pai! Olha aí, Bruno! Vem cá ali em cima de mim! Vem cá, vem cá! Vou fazer o jeito, só tenho um... Eu não tenho cinco aqui. Na verdade, eu tô impulsando aqui. Esse aí, gente, você já vai deslizando. Ok, hahaha. Vou voltar atrás você, porra aqui. Basta ele aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu curir esse menino aqui. Vou jogar muito. Olha o lança voador! Aí, depois eu fiz o mundo pra gente lá, hein, mano? Você fez o mundo pra gente. Como é que chega no celular? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. O que é que tem? Ah, tá aqui. Tá aqui. É o P5-3-X-Y-Z! É o P5-3-X-Y-Z! Ele o P5-3-X-Z! É o P5-3-X-Z! Ele é o P5-3-X, Aos-Z! Ele o P5-3-X-Z! É o P5-3-X, Aos-Z! É o P5-3-X, Aos-Z! É o P5-3-X-Z! Ele o P5-3-X, Aos-Z! My P5-3-S... E o P5-2-2... Meu P5-3-X, Aos... keinem cá, pastor. ligo o 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 ligo coitado mesmo o vamos dizer que não vai fazer armas com dois caras não abertam já pode ser 51 nesse gelo verde 51? uhum não tem nada pra matar aqui tá com aquela bombinha verde lá mesmo pera nossa amiga peguei logo tudo quase 3 de outra pontinha que batalha ai ah kin não pode ele tá nervoso ai falando não vai de bocão no menino ai Você pinou tudo, deu dois capão no menino Ainda passei pano com o bandeirão A amiga, sabe? Ela falou pra mim não mexer meu povo tudo, senão eu vou ficar... Ô, louco, Bruno, tem isso também? Por quanto tempo isso? Deu com papel no lixo. Papai, eu gostei desse, né? Moito aqui, minha. Tô vendo aí. Oxe, bom que soa, menina. Usa pra tu ver. Um tiro. Cadê aquela roupinha nova que veio? Boa noite, o Emerson, tudo bem? Eu torço, assim... Eu curto o Corinthians. Mas ultimamente eu tô torcendo pro Flamengo, porque se ele ganhar aí... Vai ser mais um vídeo apoiador. Vai ter mais um apoiador aí pra página, então eu sou flamenguista agora. Cadê aquela roupa nova que chegou agora? Não ganhou roupa nova agora? Não. 6G da LBFF, minha. Tô bem, e você? Como é que você tá, o Emerson? Não tenho roupa agora? 6G da LBFF, rapaziada. Não, azul. É azul? Não sei. Já descarregou o outro? E aí, Jonathan, de qualquer maneira, seja bem-vindo, Jonathan. Como é que tá a sua alegria, mano? Tem que saber a hora certa de usar. Pois é, meu mano. Tô aprendendo a usar esse trancel. Não sei muito qual com ele, não, mano. É ID pra mim, mano? É sua ID? Mas tô dando uma ousadinha aqui, claro, porque... ID? Pior que eu nem tô na minha conta, o Emerson. Dá uma guiada no cardápio, né, mano? Se for pra adicionar na minha conta, não vai dar, não. Porque como eu não tô nela... Tem mil e um pedido de amizade lá. Aí pra mim te achar vai ser difícil. E aí, Rafa, tudo bem, querido? Como é que cê tá? Obrigada, Rafa, pelo like. Tudo bom? Falei, vou deitar aqui pra cochilar o Bruno em transversal na cama, assim. Falei, e agora? Né, Bruno? Oi? Falei, vou deitar um pouquinho aqui pra cochilar o Bruno em transversal, assim, na cama. Como é que deita? Aí eu saio jogando aí pra lá, jogando o Bruno pra cá, fazendo isso. Tô bom? Ai, que bom que tá bom. Tamo junto, Rafa. Sua batalha, seu estilo. A gente tá bom. Ah é, a gente já começou a cares por saldo aí e muda, né? Você viu? É. Olha o broto. olha o broto você acha o broto desse mapa ai? sim, broto só o remasterizado aqui não remasterizado como remaster então vou me bronzear amanhã ai rapaziada, a galera ainda não arrumou isso logo mas pode fazer pelo outro mapa é sempre aqui né, temporada reset e daí essa espalhaçada o rapaziada o rapaziada a galera ainda não deixa não mas eu acho que ai quando eu desgrudo descer mais um pouquinho os pontos cê é louco 3 oitão cê deu meu 3 oitão tô quase dando capa nesse menino ai esse também que manchalma ai que manchalma ai eu ainda não aprendi ao destre segura o dedo segura o dedo segura o dedo da volta tô tentando entender ai 1 2 ainda mais tem um macarrona o que? macarronado meu amigo é uma macarronada também? não pode você ia morrer na macarronada vai rolar na cara opam! eai Axel! tudo bom? achei essa achei essa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada Ana Clara Pelo like E aí 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 o Rafa aí e agora esse aqui tem que ser minha cara que três é esse aí que tu matou aí meu tá o dinos, sai fora consegui nem morrer eu dei um capa de cento e pouco que tá de balbá que dei essa balbá mano, aquele capa não contou não é possível não, eu senti dois na cabeça não gosto das coisas não rapaz aqui é cara aqui é cara meia cultura cultura mesmo, tem chip aí tem não é um simples capítulo olha lá, começou pareceada com esse lance aí tem bala de 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 bala deu um oito só, oito não, seis cadê com os meninos aí, ó? só estou passando, ó Deu sorte, viu? Deu sorte, você vai sair sete, hein? Se não, você tava na roça. Meca! Eu quero minha kill, eu quero meu token. Acho que ele encontrou alguém aqui. Eu atirando nele, porque só foi eu, correu. Mas ele tá atirando com arma de luxo. Não ganhei, porque onde eu moro é 12 reais. Ah, então. Ah, mas tem que passar a sair aí. Também. Ah, tá. Caramba! Não vai deixar o chip pra minha arma. O pessoal veio gerar, é... Nossa, coitada, o menino ficou... Fica pelado ali, mano... Foi tudo ali, a cabeça, o peito. Ficou sem roupa, coitado. Voltou, Rafa, pela conta... E essa conta voltou? Tudo ótimo. Axel, tamo junto, querido. Xuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxux Agora eu quero as minhas filhas. Obrigada Joel, Matheus, Rafa, Axel. Deixaram o like. Obrigada minha tropa. Ele tá atuindo minha lombriga. Vou botar pra casa de... Meu Deus do céu. E o regime onde fica? Que misericórdia. Que misericórdia. Acho que não pode, né? Quatro rapinhas, 74 likezão. Como é que é você que sabe cantar aí? Agora eu vou agir, obrigado pelo like aí. Ah... Fizem o pau do gato. Sexta-feira na tarde tem piquenique, viu? Piquenique? Esse sábado a gente já vai pra isso. Hã? Esse sábado a gente já vai pra isso. Aí tem que lavar um docinho. Ou um salgado. Sábado a gente já vai pra extreminho. Ela vai pra dois, ela é chique. Só um sal tá bom. Cadê? Os armas igual eu. Ah! Cadê meu duo? Se não quer tá me seguindo. Tá nada. Tá muito difícil. Se não ia se falar comigo. Eles desceram ou subiram? Só acho que eles subiram. Não. Tchau. 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 Tchau, teminho. Tchau. Põe entre, achei. Olha. Tá salvando ali. Nossa senhora. Coitado. G1ni. Ele vai salvar. Realizade. salvou, não? salvou não viu que ele morreu direto? é isso que eu pensei depois obrigado a Valdeci pelo likezão e ai Valdeci tudo bem? GG o que? isso ai pede para entrar no botão do cinto do cinto hum não diz ele pode preciso levar um tiro na cara? acho que todo mundo vai tirar na minha cara agora eu não fala do vip ai, você ta de mexerico? eu tava no diário para ser pessoal de motinho tem mexerico? não 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 ele tá arriscando também tô bem Valdeci graças a Deus e ai Brunão boa noite tudo bem? obrigado pelo compartilhamento pelo likezão compartilhamento insano ai Brunão obrigada querido meu Deus eu só escuto bom nessa partida agora essas partidas eu escuto bom 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 de bomba de lança esse drop tá bonito que é isso ai Brunão que é isso ai Brunão? O que é isso? O que é esse que bateu, não? Agora que eu não tenho Não Ai! Morrei, não? Ai Caramba É, eu pensei que você estava bem aí Bem, eu estou falando que você se embarca Não tem isso não, eu estava batendo nos meninos aqui Vamos ver o que é isso mesmo Servar, macho, calma aí Ah, acho que tem bala, vou fazer Ah, acho que era a coisa de virar Deve olhar de palama agora Isso aí, deixa eu sustentar essa menina também Tudo certo Mas eu não faço as costas A gente é muito boa Entra aí rapidão, entra aí rapidão Entra aí Aí você volta lá, deixa eu ver Arma, eu vou salvar Não tem sênios, meu chico Alô, gente, fica com Deus Obrigado Já está aqui atrás Já está aqui atrás Valeu o Cristiano, valeu o Angra Valeu o Angra, tem deixado mais visão Obrigado, gente, por favor Ó a força Só de um mininho cada 2 Se fosse 2 que eu brincar com a pedacinha, eu me nasci as minas é minha, tá da novo da lojinha salve, já pegou o Messi? será que o Messi já saiu, agora eu tenho que ir para o Elite os 6 melões conheço? o que é? o que é? você está chifado se ficar na minha mão é... não, é comida aberta não se acertou deitada na escadinha Boa noite, Diego, tudo bem? Como é que você tá, querido? Não pode É, esses cabelos tá me dando super poder Tem que ficar vermelho pra dar só vermelho Entendeu? Né, troca, olha aí Obrigada, Cauê Pelo likezão nas duas contas Tamo junto Obrigada, Diego, também deixa o like O Damião, Diego, compartilhando Tamo junto, Diego, tudo bom? Onde que você tá, Diego? Deu Deu Oh, louco Nós estamos bem também, graças a Deus, Diego Tamo junto Sossegadão Relaxadão Tranquilão Jele, dee, 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 dee E aí É o que me refiro, que ótimo Tá certo, como é que tamo junto Que lindo a gente, o amor é tão lindo, né? Meu Deus do céu, podia ser eu e o Bruno, não é mais Sua batalha, seu ruxil Cai na meia Obrigado Luciano, Cristiano, deixaram o likezão, tamo junto, querido, tá pertinho de 100 aí, 83 likes Corre Bruno E aí Cauê, tudo bem? Tá sabendo abençoado? Eu tô bem e você, como é que você tá? Gosto tanto de você, leãozinho Tamanho da pô Vai logo, desgruda aí E aí John, bom, eu fui, eu coloquei um arroz pra gente, pra mim poder jantar daqui a pouco, entendeu? Quem sabe que eu faço 3 anos de live, aí eu pauso, aí eu janto, eu como, eu como e dou uma volta no parqueirão e volto pra brilhado de novo, entendeu? Olha o José, que bom e mandei ela Aí eu tava colocando arroz pra fazer Bom, é rapidinho, joga um solzinho, um olhinho, um pincinho, dá uma mexida pra lá, mexida pra cá, já tá com água, pra não deixar na panela de arroz, a panela de arroz pra cá sozinho Tem gente, sim? Não Não, mas eu não vi não Só vi gente embaixo Com certeza, a próxima parte tá sem luz Só vi dois, mas ninguém foi pra cima não O cara tá cercado ali Passar aqui sim, tá? Cuidado com a gente atirar com a força Hum, hum, não tem nada aqui Achei Caraca, mano, sai pulando, botando na minha cabeça Tem que jogar a bodeira ali pra cá Caraca, velho Vai pra esquerda, tá tudo na direita Mano, ele pulou em cima da minha cabeça e sai me atirando Pô, louco, leãozinho Gostando de você, leãozinho Nossa, isso era o DVD da Xuxa Caraca, velho Ah, não vi gente aí em cima não O que não, eu tô falando O cara veio pela minha direita O cara veio pela minha direita Você demorou muito Mas eu falei, tem gente em cima, você ficou atirando pra baixo Eu não tinha É que o cara tava no aberto, sozinho Eu não tinha, você ficou atirando pra baixo Tinha gente em cima Oi, Ashley, tudo bem? Você chegou, coisa boa Minha querida, tudo bem? Fomos o casal de invejar Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil de acreditar Pra mim não acabou Não acabou Canta pra nós Música Ferrugem Isso é pagode Mas a letra é bonita, é da hora Agora você... Tchurururu Você é um guia com muito aquilo pra enterar Você pode avaliar só necessário Obrigada, Ashley Wagner deixou o likezão Tem mais um monte de bolinha Que eu acho que é tudo isso Vamos ver no meio das costas aqui Eu falei que podia ser você e o Bula É, podia ser mesmo Acabei uma roupa Bonitinho Sua batalha, seu estilo Pior que é pagode, dá certo não Já escutei muito, Cauê Dá certo não Mas as letras é bonita, é da hora Mas a pegada do toquezinho do pagode não me agrada Vamos lá, vamos parar de bagaçar Eu caio em cima não, você tá maluco Hum, não, não se importa Eu não gostei de se lançar aí não Ai Acho que eu ia ter morrido Já daí Ih, ele põe Tem dois aí Você tá aí em cima da laje É eles que tá Meu pai Eu quero morrer Rodou piano Tem uma mina aqui É de que isso aqui Tá dentro da terra Que fique Eu acerto Não vou dar uma loteada aqui Você não acha Quem tá na área não Meu pai O que é isso O John já mandou um dezão O que é isso O John Não são pra gente que a gente tá junto Dá certo não Gostei dessa fala sua Dá certo não É, dá certo não O Bruno coloca quase todo santo dia aqui pra escutar Eu coaxoro Mas a letra é bonita, é da hora O que é isso Vai ficar solteiro, vai ficar solteiro. Vai ficar solteiro. Qual foi? O que eu achei? Pode tomar cor ruim agora. É isso que não pode fazer. Dei um. Não sei, mas deitou. Não foi direto não. Tem uma esquerda embaixo. Esquerda embaixo vai vir. Vou finalizar minha crew. Caralho, acabei. Achei minha coroa. Será que fica nóis é? Tá na loja. Não, eu tô tomando tido do outro lado mesmo. Pode sair desse mínimo. Vai daí pra eu vou morrer. Que melhor. Pois olha a... Pois olha aí, Mojona. Que melhor. Como tá a família? Sua vida tá bem? Como tá o homem da casa? Que melhor. Estamos bem. Graças a Deus, Cauê. Tudo na paz de Cristo. Tudo bem. Glória. Como é que tá a vida aí? Como é que tá a vida aí? As coisas. Sua família também tá tudo bem? Deixa eu me embora. Só tem 30 mil só. Cadê o corpo? Minha produção de cabelhos. Tinha que acabar o dinheiro, né? Vem pelo Joanzinho. Olha o gankzão do Joanzinho. Tamo junto, meu parceirinho. E aí, Itaú? Conseguiu? Porque aí tá essa internet. Eu não tava conseguindo a brigada, não. Tava dando erro de conexão. Ô, louco. Vê se caiu. Tamo junto, viu, Joan? Boa noite, Itaú. Boa noite, Maria. Como é que vocês estão? Eu também mando um pix, foi? E vou colocar o do pico dos dois. Eita, Cauê. Sério? Vou colocar o pico dos dois. Que que aconteceu, querido? Obrigado, Emerson, Lucas, Maria, Leandro. Deixou o like aí. Obrigada, Joanzinho. Tamo junto, meu querido. Vocês que vieram pelo Joanzinho aí. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, mano. Joanzão, ó. Joanzão aí. Joanzão. Chegou fazendo a boa hoje, mano. É doido. Deus abençoe, gente. Obrigado de coração, mano. Oxe. É doido. Eu fiquei feliz agora, menino. Feliz Mateuzinho aí, ó. John hoje. E o Raul. Coisa boa hoje, mano. É doido, né? Ô, Coisa boa. Obrigada aí que você também deixou o like. Você tá doido. Hoje eu não tenho a minha coleção. Acho que foi bom hoje. Tô até sem graça, né? Não, não, não. Já, mas... Foi 26 já hoje, mano. Já salvou a noite. Pois é. Você tá doido. Ei, Paty. Patyzinho aí, rapaziada. Patyzinho. Tudo bom, Paty. Quem tá jogando gladiadores aí foi... Ai, meu Deus do céu. Viu, Cauê. Isso aqui é algo sério. Isso aqui não pode. Por que tem um chip aí? Hum... Tem moeda aí? Não. Zero. Se eu tivesse comprado um chip pra colocar na tela. Ai, ai. Eu quero gravar que eu cobrei a cabeça pra mim, senão eu ia comprar meu chip. Oxe, rapaz. Queria te sentir, mas vai ficar sem dinheiro, mano? Que bonita. Aí sim, eu vou deixar pra colocar na próxima lá. Então, oh, oh, oh... O John acabou de mandar? Eu vou deixar a cabeça. Aí, quando com o família não eu vou abrir outra lá. Eu já vou colocar o campo. 4. John, na mãe, não. Ele me escreviu no Raulzão. Pô, Raul. Meu tio trabalhava esse negócio lá, mano. Descarregando o caminhão de carne, mano. é assim não pode cadê o Kako? o Kako falou solteiro sozinho abandonado deixa disso pô, ele não ta ai pra isso pô solteiro abandonado tá vendo? 4 a pia 91 likes falta 9 likes para as temens que deixa aqui fortalecimento insano eu acho que não quer atirar menino só arma de brinquedo eu tenho 3 vezes mano desempregado isso que não pode menino ai ó depois desempregado apagar isso daqui quando tem dinheiro que ta tomando cervejinha né picanha menino você vê aqui ó o M4 mais 3 um SK mais 3 aqui ó eita pra mim né aqui ó o M4 mais 3 que eu pe.. escavações que nos construiu cadê a mulher de nós nessa do? você tá doido menino? tomaste 10 mil Kako como tu acaba com essa lá como tu acaba com essa lá do meu eita 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 a Patrícia também fez a boa menino eita mano Mano, que que que? Obrigado Patrícia, Deus abençoe Patrícia. Obrigado Patizinha, menina. Ok, vamos lá. Vai quebrar. Quebra ai, quebra ai, quebra ai tio. Vai quebrar mesmo. Eu fiz 3, meu amor, e vou quebrar mesmo. Vai. É a bendita da Rambo Bruno. Eu vou morrer. Vai, vamos. Quebra a torre agora tio. Tentei aquele... Tentei esse aqui também, esse cor... Cadê ele? Deixa ele vir. Acabou de tirar ele, menina. Esse aqui ó, morreu. Morreu direto. Tem gelo? Tem gelo ai, que eu fiz isso ai. Morre logo ai cara, foi mal mano. Eu não sei. Eu só não pedi de vocês mano. Ó. Desculpa. A Patizinha ai ó. A Patizinha fez a boa ai mano. Ajudou a gente com o cincão. Matheus mandou um pila ai também. Ó, o John mandou 10 e o Raul mandou... Raul mandou 15 mano. Obrigado ai gente. Pra gente fazer a resposta. Pra quemzão. Sim, 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 sim. Boa noite Joãozinho, tudo bem? Passando pra fazer a boa. Ajudou pra caramba querido, tamo junto. Muito obrigada, bom descanso pra você viu João. Ou você não vai dormir tão cedo agora. Sou fã de vocês, tamo junto João. Que isso meu querido, a gente quer ser o fã. Meu parceirinho. Você ajuda a gente pra caramba parceira. Que isso? Ô Raul, você trabalha mesmo aquele negócio de carro? Vou ficar chegando aqui pensando que era verdade. Tava mesmo Diego. Nossa, nem me falem. Deve ficar preocupada. Obrigada Thiago, o João deixou o likezão. Vou fazer uma assada aqui pra fazer uma festa gigante. Se quiser brotar rapazão. Vou brotar na minha casa. Pode brotar. É meio favela aqui que dá, é meio favela. Meio? O carro nem entra. Não sei nada, eu também não falo assim não. Tem que tomar cuidado. Nossa, bugou meus likes todos aqui. Facebook sem vergonha cara. O meu apareceu aqui ó. Muito bem mano. Ah, é assim, a perna. A perna traseira dele. Tô pensando em fazer um... Que fica girando. A pano que eu falei. A pano que eu falei. Deixa o likezão. O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Tem que ir de colete? Não mano. Pode vir, deixa a porta do carro aberta. Andar com seu iPhone 14 Pro Max. Não, não, não. Assim, na avenida, na avenida. A avenida não tem dono. Não tem dono. Pode andar tranquilo. Opa! Tira o gatão pra mim também. O que vou sair. É o gelo daquele dia. Vou acabar com essas barilhinhas. Tá ruim. Eu já fiquei pra ela pra gente. Então lá na esquerda. Eu vi. Tá de boa o balde de branco? É, foi tranquilo, pô. Mano, você pode ter certeza, na maioria das comunidades você vai entrar de boa, mano. É, é, é. É bem tranquilo. O poder está fora. E aí, o Wellington, tudo bem? Bom dia. Como é que você está, querido? E é isso, menino. Eu sou o meu amigo. Obrigado, hein? Estava arrumando minha roupa para ficar de... Opa, nossa. Desse jeito, hein? Você já dá a parte aí, virar assim, para você deixar o pixel aí, mas obrigado, pássaro, gente. Não tem código? Então, se entrar mais um aqui no squad, libera mais um código aí de cada vez. O Júlio vai vir. O Júlio vai vir. Então, a gente vai liberar um código de cada vez aí daqui a pouquinho. Vai vir. Obrigado, eu entro pelo compartilhamento insano, menino. Cadê ele? Porque eu quero dar uns tiros na cabana, e eu susto ele para ele ver só. Não tem um tiro para atacar. Meu pai, Bruno. Ele está com a granada em mim. Não, amor. Vai lá, bate nele. Não está entendendo, não. Eu estou correndo no meu... Ó, não fica pegando no meu pé, não. Nunca dá certo. É isso, amor. Me salva rápido. Eu estou pegando o loot. Rápido, rápido. Cadê? Ah, eu estou aqui. Na lojinha, me salva. Calma! Pega a pressão, não. Ô, menino, está com uma bomba ali em mim, mano. Foi infeliz. Desenegante, cara. Está pressionando muito, não. Isso não dá certo. Eu deixei a trave na moto o dia todo e a noite toda e ninguém me deu. Ninguém me encheu. Esse Júnior é triste. A gente sai de porta aberta aqui. Sai, né, Bruno? Antigamente, eu deixava a porta aberta. Não, mas não, mas não. Porque até meu hospital está levando embora. Não, não é nem questão disso. Não é nem questão disso. É questão de sair aqui, deixar a porta aberta lá e abrir ali. Já era. Vai ser a fé dos cachorros com o gato. Chegar em casa, ela vai fazer a festa, menina. Como é que comer? A pessoa vai comer os sacos de ração e tudo? Não é nem questão. Como é que eu chegar em casa, está a metade do pé do sofá arrancada. Ah, gente. Não tem que arrancar, não. De jeito que eu tenho medo. Toda vez que eu entro naquele... Naquele cantinho dela, naquele colchão que eu vejo a metade do colchão. Rasgado, né? Eu só fico aqui, né? Que buracado. Como é que ultimamente ela está mais sanguínea? É, menina. É uma desalegante. O meu caso sabe de brincar, pô. Bota a cara, bota a cara. Enquanto estamos aqui, olha. Essa granada. Receba essa beriba. Enteradinha, menina. Salada, saladinha. Bem enterada. Vou fazer uma fogueira no meio do quintal, cara. Mais uma fogueira no meio do quintal. Vou fazer o... Já falei que meu pai vai fazer o... 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 Eu te falo de ficar girando. Massando os bituinhos. Massando bagastando os botequinhos da Garena aqui. De quantos dedos? Eu uso os... Isso é, mas aí eu vou juntar. Só os polegares para jogar e o resto da mão para apoiar. Só dois mesmo. O... Ainda bem que sair com a porta aberta e sair pela janela é mais complicado. Ainda bem que sair com a porta aberta e sair pela janela é mais complicado. Gelinho, gelinho, gelinho. Gelinho, gelinho. Gelinho, gelinho. Eu vou subir com o gelo. Vai. Meu pai. Vai morrer, miséria. Você aprendeu? É que eu vi um abacate voando. E aí, se vai pular da onde a gente mora? A menina aqui tá nervosa. E agora, Giovanni? Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Bruna! Eu morrer! Aí, ó. Ô, Brum, ele tá lá em cima da caixa prego aí, ó. Aí, Zema, Bruna. Tua cabeça pulou. Tá bombado. É doido do cachorrão. Não pode, menina. Não é assim, a música. Assim, nunca mais um falando assim. Eu toquei todo o vídeo, menina. Só abacate voando. Só fruta. E eu lá, eu falei, eita, ó, o tiram, Bruna. Pum! Metade da vida ficou com 10 de vida ali. Naquele momento que você pensa, você vê no câmera, aí com a sua morte. Falei, Tamizel me jogou o lance lá de cima. Ai, ai, cadê os ruins? O Cato tava ali, Júnior. O Cato, entendeu? Tá os ruins, olha. E aí, Júnior. O Cato tava aí, menina. Bora atrapalhar o quadrigozinho de equipe. Cato tava aí. É o mínimo segurou. 0521. Mano, você tem que ver aquela duzinha nova, Cato. 424. Tá, a segunda, ele é... Ah, isso é... Cachorro. Um pinche. Um pinche. 0521. É, é muito. 424. Obrigada, Clácea. O Diego deixou o likezão. O Pedro, o Elton e o Juan também deixou o like. Obrigada, querido. Eu acho bonito pra cá. Não, esse dado aqui pra fazer. Esse negócio aqui não é nem... Não é... É, o chão de pelúcia. Aqui, ó. Só pra vocês aqui, ó. É meio vermelho, ó. O ruivo. É meio ruivo, ó. Pss, pss, pss. Bicho! Não tem gente. Ela tem gente por bicho. Bicho! Bicho! Bicho é todo lindo. Quem é o bicho? Bicho de mamãe. Entrou o guribao daí, vai, amor? Aí, meu parceiro. Meu parceiro, meu parceiro. O quê? O Black, ele faz o fato, a lenda, pessoa. 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 Ó, tem a introdução. O que eu faço de novo? Deixa eu ver se eu... Só não vou aceitar porque eu não tô na minha conta. Tá tudo, ó, ó. Meu Deus, ó, ó. O escocinho aqui, né? O escocinho de folga. Eu ia mandar mais, só... Só que eu ia olhar e não depositar dinheiro. Tá pra lá. Acho que eu não, Paty. Dando disso, obrigadão. Oxi, ajudou muito. Olá, Eduardo. Tudo bem, querida? É o Eduardo de ontem, lá. O rapazinho começou a seguir a página aí. Tudo bem, Eduardo? Novamente, seja bem-vindo. Tudo bom? Eu demoro pra ir lá. Pera aí, Nindindinho. É, aproveita que aí os códigos estão liberados aí, ó. Eu entendi. Mano, eu aconselho você comprar uma... Meio três, caramba, três dedos, três dedos, Pedro. Tá, ora, parceiro. O que é uma piada? Vou me pegar a habilidade pra jogar com três dedos, que olha. Mano, esse escarce é louco. Só ratatatatata. Ou você fala da esquina. Não, mas aí, ó... Ô, ô, ô... Ô, 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 Raul. Aí, o que a gente vai fazer? Ali, vai ser... A gente vai fazer um... Rápido, faz o Hélito de uns 129 dias. Daqui a pouco faz um ano. Vai colocar um espelho, tá atravessando o pernão. E aí, vai ficar girando na grelha. Pegar o pernão ali, ó. Fazer um pouquinho, não chama isso. Vai ser legal. Obrigada, Clécio. Leão e Eduard. Deixa o like dando. Valeu, tropa. Vou botar um like agora pra seis. Meus likes tá bugado, gente. O Facebook bugou os likes. Bugou tudo. Pior que dá pra arrumar, não. Tá tudo bugado. Sua batalha, seu estilo. Errei, verdade. Mano, um ano, velho. Obrigada, Eduard, por estar seguindo. Isso aí tá bugado. Você começou a seguir ontem, Eduard? Miojo. É miojo. Eu acho que é miojo. Aí você não tá na sua conta aí, não. Não, não. Estamos na nossa conta não. A gente tá upando, Diego. Não, não. As contas aqui é pra elite. Na verdade, como é a primeira conta, vai ser desafiante. Eu não esqueci de tirar esse lixo aqui. Eu tá cheio até a boca. Eu já, eu, eu... Vocês viram aqui, mano. Vocês viram aqui no carro. Muito tempo na minha casa, tá? Mas vocês viram, vocês passam a montar. Você vai botar aqui. Tá. Inimigo à vista. Eu vou botar duas vezes. Eu vou botar um bocado aqui do meu lado. Um bocado, cara. Os quadros todos do teu lado aí. Cadê os meninos? Que eu não tô vendo nenhum. Tudo é atrás aí, menino. Um bocado. Um bocado aí. Eu falo um bocado, eu falo um bocado mesmo. Todo mundo. Um bocado aí. Aí, ó. Ah, não, mano. Ah, hum. Até que eu participo do cara com o bumbum, aí chegou. Eu tô falando. Eu tô falando de mim. Eu disse que eu estou falando. Inimigo à vista. Cadê? Vem aqui. Meu bem, que eu vou te ensinar. Já liberei. Caramba. Não é o dirigir. Ui. Esse bocado. Só vi outro. Só vi outro. Não, peraí. Olha só. Olha aqui. Legal. Ui. Alô. Alô. Aí, pô. Vai ligar também. Tá ligado. Eu acho que tem uma ideia. Não tá ligado, não. Liga cá, ô aí, bro. Poxa, achei que tava ligado. Poxa. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Não tem papo de ser mãe, não. Tira, tira o meu. Eu me vure pra cá. Tira, tira o meu. Tira, tira o meu. Não tá dando tiro. Tira, não. Tem que eu vou voar. Ficar aí embaixo. Ficar aí embaixo. Embaixo da onda. um dia eu broto aí, não sei quando, mas um dia eu vou agora o Carito, claro que vai viajar o ano que vem pra cá, pegar o Carito cai um pouco na próxima, ele vem pra São Paulo vamos ver por aqui que mais é ruim, eu vou tá tagare... tagarelementemente hoje, nossa é o rei dos trava-língua minha língua aqui, se eu fizer isso aí no passeio da terra Amigo, estou aqui pegou minha grosa lá embaixo lá e ele... isso aí broto é batata? devolta deixa eu botar um negócio aqui pra Natasha por que é batata ó, vou deixar mais pra quem sabe o que quiser já tem já, tô feliz trava tu, trava trava mesmo deixa aquele likezão e compartilhar isso aí, o El tamo junto deixa aquele likezão galera não esquece de compartilhar também por ele estar fortalecendo por ele estar ajudando e não confia tá, o diário está cedo confia, alguma coisa que eu não dei não sei o que é isso não sei o que é isso já tem 4x, estou bem quer espirrar avemária avemária vixão, tá tendo tiro aqui, é tiro corra aí bruxo não sei correr mesmo não sei correr mesmo Obrigada, Ricardo, pelo likezão. Vamos lá na Bahia? A Bahia é arretada em mim, não? A Bahia. Tá esperando a casa L. O que que a Bahia é nas três? Não é nas três. Vamos lá na casa da praia? Então, o carro que vai vir de... O carro que vai vir do... Não, agora, no final do ano, tá ligado? O carro que vai vir... Falou que vai vir de Uber. Vai vir de bem aqui no pará. Ó, tem mais cara aí, ó. Ó. Para, dojo! É, fica perto da casa não, mano. Não é pra morrer. É, é, o carro que vai vir... Vai vir de bem aqui no pará, acho que é pra... Ô, pelo que veio. É que minha casa é pequenininha, filhão. Minha casa é um pouquinho pequenininha. É pequenininha, fica de carcazinha, mano. Tá maior. Eu tava com saudade, Eduardo. Eu tô com bronco. Brother, só passou o quê? Quantas horas? Doze horas? Na época do frio, pra ver se é tudo isso. Mas todo dia a gente vai tá aqui, Eduardo. Já estamos a 100 likezão, queridos. É, vem aqui de filme. Se acostumar com... Obrigado por terem batendo a metinha do 100 likezinho. Aí, ó. Coisa linda. Aí, tá legal. Pernambucano, vai sentir o passeio. Vai sentir, menino. Que é bom. O marco que encarou, menino, vai vir pra cá. Eu moro na Bahia, mas eu sou do Paraibana. Da Paraíba, menino. Voltando. Paraibana. Eu moro em São Paulo, mas sou Pernambucano. É? É. Só de Pernambucano. 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 Pernambucano, essa terra natal. Não, olha. Ele tá deixando aqui. Tá deixando. Tá bom. Eu vou ficar saindo. Oita. Vocês estão achando tudo. Eu não macho ninguém. Eu não. Eu não. Quem me marcou vai morrer agora, hein? Não, não, não. Ah, não. Marcou o breque. Você passou, né? O dia agora veio na casa. Só tem que comprar uma passagem, porque eu morro muito longe. Você morro muito longe? Vai. Por favor, vocês têm que avisar antes. Porque eu não já, tá ligado? Não, não, não. Eu já comprei com ela na live. Aí eu vou comer algo. Morreu. Eu vou comer. Três, menino. Oi? Três? Só. Três o quê? Três, menino. Regime, né, mano? Vou voltar a fazer live. Eu só comei. Só lá. Só. Você tá falando do pequeno ou do grande? É, do pequeno ou do grande. Claro. Tá perdoado, por favor. Já fala, menino. Ué, daí eu boto pra ver os caras, os caras, caras, caras. Levei quatro aqui já, hein? Alguém aqui pode fazer o creep. É que eu quero ver o creep de 260. 160, não sei. Faz o creep aí, ué. Olha o creep. E aí, os caras chegam depois que levam tudo, é verdade. E aí, menino? Tudo bem, querido? Como é que você tá? Boa noite. Boa noite, Kevin. Tudo bom? Esse eu vou fazer o Hells. Ai, tio, em cima do moço. Agora foi o clipe, 220 aí. É 220, não é 260, não. Primeiro, não corte cada vez. Tem dois times comigo, quem quiser matar, é só vim pro lado. Rapaz, quem quiser matar, é só vim pro lado. Rapaz, quem quiser matar, é só vim pro lado. Eu tô preso. Eu tava aqui pensando. Obrigada, Vini, pelo likezão. Kevin também deixou o like. Obrigada, queridos. Ué, você vai ficar um... Um velho é do Nation da hora. Eu não, eu tenho tantos caras que tem aqui, não pagava nem isso pra mim. Eu vou escolher o três. Eu vim escondeu o quartinho, sim. Eu tô escolhendo o quartinho. Eu tô escolhendo o guarda-rofso, sim. Eu tô escolhendo o quartinho, não é só vim pro lado. A gente tá matando os outros. Os caras estão vivendo um por um ali, ó. Me ajuda aqui. Pula aí, ué. Aê, pô. Eu vou viver, vou levar todo mundo agora. Obrigada, obrigada, obrigada. Você viu que eu botei aqui, que eu não perco aqui, ó. Tô descendo aí. E é muito, tá? Só pra te informar que eu corri daí pra tu ou não. Peguei na pistola. Confia, pera aí. Pai, me desbarassado. E aí, patrão. Conheceu aqui, ó. Eita, bexiga. Socorro. Socorro. Pulei batendo no menino e apanhei. Batei na minha lombar aqui, ó. Eu vou cair com o breque. Mané, eu esclarei todinho, hein. Mas não. Eu vou cair e morrer. Obrigada. Não vai pra lá, não. Eu não resisti, mano. O cara tava ali pulando, mano. Pupando um dia, falei pra dar nele. Tem moeda aí, breque? Tem moeda aí, breque? Eu tenho. Eu tenho. Não, não, menino. Eu tenho. É breque. Ah, mano. Ah. O breque sou eu, pô. Tá ligado. Agatório. Agatório. O breque sou eu. Tá vendo? Pio, você tá descendo pra dar nele agora. O bucho chega depois que os caras tão mortos. Chega, coitado. Começou a chover aí, cara? Você viu, menino? Os caras todinho grudados em mim. Obrigada, Honey. Deixou o like. Obrigada, querido. Menina, aí tu vai me matar ainda, ó. Olha lá. Tô chegando. Eita! Tá ligado ainda, hein. Deu pra jogar gel atrás, não. Essa vez tá complicado, essa vez. Meu Deus do céu. Essa vez foi complicado. Cara, bom dia, Rubens. Caraca, mano. Já posso pedir música, tio? Não pode. Aparito, repórter, aposta. Caramba, a vida é nesta osso. Eita, sério, Wellington? Tá travando tudo aí? Vai, amor. Você e Deus. Na poupança. Cara, é imorrível. Ai, tropinha. Bora deixar aquele likezão, hein, galera? Bora. Será que a gente bate 150? Coitinha? Eu vou salvar vocês ainda. A gente fica bugando, caramba, olho. Pior que ultimamente a internet de ninguém tá boa, né, cara? Nossa senhora. Eu vou salvar, não, 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 só dá burra aí pra nós, hein? Tá fazendo muita coisa, né? Pois é. Ó, eu vou te, não, peguei esse carro monstro e joga pra casinha de madeira. Vai, tá... Tá atropelando todo mundo ali, ó. Vai, só fica na varinha de repórter mesmo. 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 Olha, ó, varinha de repórter agora. Varinha de repórter. Nossa, o que me deu? Nossa, a varinha de repórter é uma decina, menino. Eu tô subindo. Não é possível. Eu tô roto, mano. Ai, meu parceiro. Ai, meu parceiro, mano, esse com a vaga de repórter, nossa, mano. Eu sou rindo, cara. Eu acho que eu vou imitar. Não, mano, eu achei que eu ia fazer isso mesmo, filho. Vê se ali, já tava já com a música... Aí, a pistola. Já tava só a música do Rock Balboa na mente. Ela... Já é assim, né? Aí, chegando, ela puxa só, filho. Tá vendo? Matem ninguém, cara. Só passei vergonha nessa partida. Cê é louco. Cê não pode, meu filho. Tá com a mão de filha, porra, na cabeça. Brejo, você não pode... Compartilha, você pode botar, meu Brejo. Gostei de você, meu mano. Que traz na minha conta, eu te adicionava. Gostei de você, meu filho. Cê é além, velho. Deixa eu tá na minha conta que eu te adiciono. Gostei, gostei desse... Do Brejo em 44, aí, ó. Gostei, filho. Só vamos... Ó o código aí, Travão. Bora entrar mais um aí. 06, 05... 06, 05, 12, 4. Rapaz, deu tempo, meu querido. Hã? Deu tempo, não. Tinha que ser, né? Com essa outra voz do meu irmão, pô. Da hora, o Júri... Vai ser do meu irmão do Júri. É o Júri. O Júri vai começar a fazer live, gente. Vai começar a fazer live. É, pra Elite, é, Sueliton. Mas como é começo de temporada, automaticamente ela vai pro desafiante. Obrigada, Luiz, William, Rodrigo, o Jairo. Deixaram o likezão. Obrigada, queridos. Eu sou o Black e é você, Pedro. Tamo junto, querido. Tamo junto, parceiro. Fazer o quê? Sacar um PC, não dá assim, PC? Cri-cri. Como vocês estão aí, Matheusinho? Tudo bom, mano? Só alegria. Cri-cri. Como que é essa do fora, hein? PC game, mano. O que é o senhor agora, vai passar? Não, tu me roubou. Como que é o dinheiro aí? Enrolou? Falou que era impresso, depois tu dobrou. Impresso, menino? É. Poxa, me roubou. Ó, ó. Você tem que montar um bolzinho pra não dar trabalho. É depressivo. Ó, ele veio aqui, rapaziada. Foi o maior do meu PC, menino. Vocês acreditam? Sabe por que? Meu PC tá num gabinete pequeno. Não sei. O PC bom todo, usando um gabinete matando um PC. Que isso? Não sei isso, meu gabinete bonito todo. Aqui, rapaziada. Ele tá matando um PC dele. Ela paga 70 mil no PC pra usar um gabinete de R$5. Sua batalha, seu estilo. Na temporada eu passo pra vocês pegarem a merda. Beleza, Wellington. Beleza. Sem problema no passeio. Obrigada, Matias. Deixa o likezão. O cara paga 70 mil no PC. 70 mil. Nossa. Caraca. Tá mais caro que minha casa. Esse PC aí. Eu falei pra ele que é 4 mil, né? Como eu tô pensando em um PC aqui. Ó, zona azul, menino. Zona azul, zona azul, zona azul. 10 mil carros, mano. 10 mil carros. Você é louco. 4, time, equipe. Então, mata aí. Vou mesmo. Mata aí. Mas tem muito barro. Pronto. Você vai me matar, mano. Eu lute aqui, pego um carrinho, volto bom, todo de útil, pego todo mundo, tem muito mais pra mim. Mano, mas é, 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 esse, esse aqui, ele, cara, ele não tem placa de vídeo, mas mesmo assim, ele roda melhor que tem muitas placas de vídeo em cima, mano. Tá bom. Tá aqui, mano. É. Ele tem, como eu posso falar, pelo menos até onde eu comprei, ele tinha a melhor placa de vídeo. Não é embutida que se fala. Não é embutida que se fala, outro nome. Mas é, vamos lá, embutida. Bora, bora, bora. Junto com o processador, mano. Esse vai ser que roda quase todo jogo. Morri. Ai, caramba. Se eu conseguir me matar, pega ele pra mim. A gente vai lá, Diego. Nossa. Deu ruim aqui. Obrigada a Demir por estar seguindo também. Obrigada pelo like. Obrigada pelo like. Ai, meu Deus. Ai, hein? Ah, huge. Adelante. Isso é muito bom. Estou tendo uma era o caso. 700g. Eu sou um a um. Então eu vou trocar então. Tá capanhando. Tem caca que você vai levar. Eita caca. Tem um caca lavado. Cara, os raios não estão melhor, rapaziada. Não é que estão melhor, mas o preço é quase a metade, mano. O preço é quase a metade, mano. E a qualidade é tipo assim. É, o mestre é rapidinho. Mas o elente já é demoral. Porque é muito ponto. É tipo assim, a diferença é muito baixa. É que eu peguei mestre rapidinho. Agora o problema vai ser o elente. É que quanto mais alto seu, sua pontuação. Mais pontos você perde. Então, morro. Não deu nem pra finalizar. Não foi. Ele só sobrou. Eu não gostei disso não. Não foi. A diferença é muito grande. Ó, vou só precisa pegar. A diferença. A diferença não é muito grande. E o que é todo o Paul é muito grande. Pra fazer o beim. É muito legal! Hei meu, quer ter essa ai querida? Tu não pode? Hã? Deixa ai vai lá pro outro lado do mapa ai olha Ela tá brincadeira Ela tá o que? Brincadeira Não pode ter muxa eu não vou pegar mais nada você acha que lá para eu consigo ir lá para para entrar só vocês eu acho que é melhor eu uso o raiz tá eu uso o raiz olha a diferença de ponta ele dá 55 pontos e aí então dá 53 e é de a 12ª geração a diferença de 300 e voltou aprendia tamo junto tá perdendo os pontinhos e maria já pegou o mestre brenda tá em planilha 3g vai dar que merda a diferença de ponto dele é 6 pontos a diferença de 6 pontos vai dar merda mas o valor 5.500 para 1900 para 2000 a diferença de valor é muito grande mano então tá e vai fazer seis pontos não tá mais compensando pagar comprar em tela e nem mira para contar a não tá mais compensando comprar em tela e pode ser que você seja fã pode ser que seja fã mas não tá mais compensando montar em tela por quê porque ó eu vou dar exemplo se eu pego um processador daquele daí sei lá se eu pego um a cada duas duas gerações você tem que trocar a cada duas geração ou uma geração você tem que trocar para o tamanho então se você quer fazer um vídeo no PC você tem que trocar calma calma não apressa eu aparei e aí E aí E aí Porque ó Você vai pagar Eu não quero conseguir minha tira ainda Com o mesmo Com o mesmo coisa Você vai pagar uns dois mil a mais Oi Vugu, tudo bem querido? Boa noite Da MD Então você paga mais caro na placa mãe Você paga mais caro no traçador pra você ter menos Minha cara tá doente Já pegou a baobá o cara que vai bagaçar agora E tem cara aí? Tem Eu só vi um spoiler Puxou a baobá aqui menino Eu vou pagando Com a baobá Agora vai bagaçar Eita miséria Bruno Põe um de cada vez pulando mano Você é louco Não toma onde é isso não Mano foi um pulando Pensei que ia pular o squad todo e ir lá em cima Você não consegue passar aqui também não? Olha eu tô descendo mano Os cara tá em cima da casa Obrigada Ivan Léo deixou o likezinho Ai minhas pernas Tá dobra Tá dobra Eita Tem kit Tem kit Ai nas suas costas O É mas se eu pegar Se eu pegar aqui Dois aqui ó Dois aqui ó Dois aqui ó Dois aqui ó Meu pai Nossa É cara de todo lugar Não sei não Mas ainda tá na merda Não Deixa os cara lá Se não dá baobá isso Pai Só não Pai Não dá pra usar Tem baobá não Eu não Eu fui salvar o caco Da escada Olha só Tem um cara pra aí Tem pra aí sim Não entro Não entro Não entro Não entro Não entro Ainda não Tô entrando a sala Mas já é É por aí A gente vai Quebrar um rino Tem que ter quebrado Ai mano Agora tava na ponte Ela tava na ponte Obrigada a vulgo pelo likezão querido Ai Jumzinho Sabe que a conexão vai demorar para encher? Não, já está fácil para no pronto. Pega, vai para ele já. Já está fácil para no pronto. Você não vai perder com essa boboa aí não, você. Ah, oi? Dá um segredo de apoiador, por favor. Pô, mano, segredo de apoiador é contado já. Contado, segredo de apoiador. Isso é o que dono a vocês que for para a casa. Olha o coração de novo. Minha, não sei de onde brotou todo o cara aqui, menino. Partida feia. Que força brilhante. Olha o João, o João. Olha o João. Conseguiu lá, irmão? O que aconteceu, irmão? Você reiniciou o PC e voltou? Você reiniciou o PC? Reniciou o PC e voltou, irmão? Vamos que vamos tropiscar do likezão. Vamos que vamos, é nóis. Já costumou jogar com você aí mesmo? Já costumou jogar com você aí já? Não vou limpar, não. Já costumou jogar com esse personagem aí? Junho? Ah, tá bom, velho. Já costumou jogar com esse personagem aí já? Coitado, Junho. Sempre assim, né? Salva para morrer, ô meu Deus. É, meu Deus. Oh, o Brunão aí. Obrigada pelo like, pelo compartilhamento. Tudo bem, Bruno? Boa noite. Você já costumou jogar com esse personagem aí de boa? Não é. E eu só já pego? Deixa eu ver, mano. E aí, DJ, onde vai? E aí, DJ? É, mano. Pô, quebrou esse cara para te salvar, meu mano. Eu falei, minha vida precisa de vocês me sabe, tá? Eu pensei a mesma coisa quando eu só vi vocês, sabe? Bruno tava planejando uma maldade que o cara nem me... Ah, mano, eu tava planejando, mano. Eu tava planejando de salvar. Tá planejando a maldade que foi isso pra ele. Na direita, sim. Na direita, né? Na direita, né? Tava planejando, mano. Pegar a moedinha pra matar ele e pegar pra salvar. Mas, do nada, você não sabe, mano. Ninguém vai deixar a cedida. Tá na cerca. Tá na cerca. Lá no fundo, lá na direita. E dá bem de pontinho. Boa de cerca aí. A arma que eu tenho que sacar em 94. Mas, não é ela não. É ultimação na cerca. Ah, não. Caco. Desculpa. Meu pai. E eu procurando. Não, pô. Esse é que tá feminino. Achei que eu tinha que ficar seco. Tá ficado por lá, menino. É, eu tô pegando o caco. E eu tô pegando o caco. Tá com essa vanada até a lojinha, Caco. Tá cheio da moeda aí, ó. E eu? Tô com 300 só. Não, Caco. Tem uma lojinha na sua esquerda, Caco. Tem uma lojinha na sua esquerda, Caco. Tem uma lojinha na sua esquerda. Tem uma lojinha russa ali, ó. Dá pra salvar uma aqui, já. Tem um cara aí. Tem um cuidado. Tem um velho exercício, né? Tem cara direitinho. Tem cara direitinho. Longe junto. Tem cara direitinho. Tem cara direitinho. Eita bexiga. Ai não. Confio que você vai chegar na lojinha. Aham. Shimage. É? Seu caso é grave, meu. Confio, confio amor. Você vai chegar na lojinha. Hum? Tô subindo por causa da minha cunhada que te paguei aquele dia. Não, sem problema, ô tia. Eu entendo, mas sem problema. Errei. É o outro. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Falta uma ainda. Não, não. Mano, é o partido da festa aqui, viu, mano? Uhum. Dá mesmo. Eu vou me juntar com o Caco, mano. O Caco deve matar alguém lá. Esse lado aqui tá muito pitugoso. Uhum. Tu acha? E aí, Caco. Vai ficar nesse cara aí, né? Dezoito aí, ó. Peraí. Peraí. Morre não, Caco. Segura, Caco. Morre não, morre não. Tem mais moeda aqui, não. Tem mais moeda pra lá nao. É, ele tá na conta do Alcides, é o João. valeu ai nossa nem vi esse cara Só me dê um Aqui também tá Qual é? Qual é? A voz do Bruno tá mudando a live dele Tem hora que engrossa do nada Como se tivesse com efeito É mesmo? Não, é minha garreganta que tá ruim Olha que o catarro grudando a garreganta fica ruim Ele quer ficar todo lá Querido? Tá todo lá assim não Poxa, aqui também tá Qual é? O que não pôde, tá vendo? Jogar squat? Não, eu vou parar um pouquinho Mas eu pôde a gente pra tu Não, porque tá squat Mas tem pra mim não, eu vou só ali Ai Hã? Eu vou só ali, lembra? É isso, rapaziada Vou tá falando pro equipe Vou mandar vocês pra Thay Eu acho que é meu celular, ué Ele tá reiniciando o Facebook Daqui a pouquinho a gente tá aí de novo Vou mandar vocês lá pra Thay, tá bom? Vê se não é o Facebook Daqui a pouco eu volto, gente Daqui uns 40 minutos Vou mandar vocês pra Thay lá Thay Naras Olha como o P2 tá funcionando Eu acho que tá Eu vou só ali mesmo Obrigada Alessandra pelo like Então P2, é que a gente tá upando conta E quando sobra vaguete Libera pros seguidores aí da live, tá bom? Mas aí por enquanto eu vou ir só ali Aqui até o Bruno Mas eu acho que vai ser o tempo que eu faço a minha live Faço quatro Eu não vou dar uma demática Não, eu vou dar uma demática ali Não, eu vou ver se demorou uma hora e meia E quando eu fui ver se não botou o bagulho e passar Não ferrou o bagulho e cortou a batata Falei, meu Deus do céu Boa noite Rubens, tudo bem? Vim pelo bui E aí Raul, tudo bem? Querido, como é que você tá? Obrigada José, Atanael, Anessa, Raul, Rubens Deixar o like aí Obrigada queridos Sejam bem-vindos Boa noite José Tudo bem? Olha o caco aí Não traz o biscoito Por favor Bruno Masterchef, hein? O que aconteceu com a live do Bruno? Ele fechou pra voltar daqui a pouco, Brenda Biscoito, eu quero biscoito Pega a bolacha lá Abreida do nada Ué, o que aconteceu? Ligada a José Nildo José deixou o like Madara Opa Oi Maria Eduarda Nossa, quase que eu falo Maria Clara Tudo bem, lindona? Como é que você tá, querida? Né, bicho? Vamos que vamos Mas aí demora um ano pra começar Ô Natasha Sua batalha Seu estilo Esse era o de mim Obrigado O Bruno toda vez enfia a cadeira na minha cara É um biscoitinho Eu tava em ligação com o boy Tá vendo? Isso não pode O Afe? Ô Mirabel Como assim? Ô, o cara Como assim? Não entendi Também tô bem, Maria Tô bem, minha querida Ó, o Notify Oi, Diego Tudo bem, querido? Boa noite Cheguei Tudo bom? Como é que você tá? Não sabe o que é Pelo nome assim Não sei o que que é não Tem que pesquisar pra ver Possa ser que eu saiba Porém pelo nome O Mirabel O que que é Mas é Não é estranho Sabe? Buenas noches Tem lugares que chama Mirabel Outro se chama Waf Mas se pronuncia Wafer Vou pesquisar Ah, bem Eu vou pesquisar É o biscoito? Ah, Waffles Por isso que eu não reconheci Mirabel É aquele biscoitinho Lá comprido, né? A gente costuma chamar De Waffles mesmo Não é Birabel, não É o Waffles Agora eu entendi Por que que eu não tava reconhecendo Esse mesmo Já pronunciei outro nome O Waffles O Elfos Era alguma coisinha Comecei a pronunciar, não Yes É o biscoito Biscoitinho Mirabel Eu não reconheço Por Mirabel, não Se você falar pra mim O biscoito Mirabel Eu vou entender Que é uma marca De biscoito Não que é o tipo Sabe? Do biscoito Agora entendi Mas a gente fala Waffles Arão Oi, a Cê Tudo bem, querido? Quem curte bem é Mirabel Ah Não, a gente fala O Waffles mesmo Você quer bolacha? Que bolacha? O Waffles Ah, tá Aí eu quero Mas Mirabel Fala pra mim Mirabel Eu vou falar Que dia Acho isso Agora entendi É que você escreveu De um jeito Aí eu não entendi Agora se você falasse O Waffles Que ele se escreveu De um jeito E fala de outro É que complica É uma safe Já tá vindo Fiquei tanto tempo assim Já tava tirando em quem? M4 Eu vou Upar uma arma Que não tem chip nenhum Não vai compensar Eu tô bem Tô bem Tô bem Alciso Meu querido Muito falta de comer Pouca Zói Que quente Aí ó Tá vendo Isso eu não sei não Também Menino Biscoito também Tem lá na Bahia Nossa Isso eu não conheço não Tem que pesquisar Pra me ver Ora jogar Ô Diego Eu até jogaria Meu querido Se eu tivesse na minha conta Pouca Zói Pouca Zói Você é novo Pouca 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 Ele Pouca 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 Pois é Cultura do biscoito, tá vendo? GG, Maria Obrigada, Marcos, Diego, Jefferson Deixaram o like Rapaz, dá uma raiva quando não acha ninguém Minhas bolachas estão todas quebradas Foi pra loja E aí A pé de moleque Ou doce de amendoim Eu falo doce de amendoim É o costume Mas tem gente que fala A pé de moleque Aí quando eu vou pedir Eu falo doce de amendoim Obrigada, Romildo, pelo like, parceiro Tamo junto A única comida Tá me dando fome, verdade Pé de moça é mais gostoso O pé de moça é o mais molinho? O de moleque é quem é mais duro Mais crocante, né? Então tá certo O que eu gosto É o pé de moça Muito bom Que tem amendoim Nossa Que você puxa sem fuga Sai o fiozinho De... Vai ser num... Um docinho De leite A galera gostou É, show O caralho Um... Eu acho que tem um bananáto aqui, ó Eu não acho o silenciador Agora eu tenho dois chips Será que é o opo? Vou pegar essa mag 7 Qualquer coisa eu compro com os 4 lá embaixo Vai uma tortinha aí Nossa, a torta é boa, viu? É de moça, é melhor, eu concordo Isso aí também é gostoso, Diego Pena que eu não posso falar aqui Mas isso aí é gostoso Só relíquia Achei os chips que eu precisava Já desci lá na loja pra comprar um Tive um silenciador pra contar a história Que esse cara aqui é nojenta Exclui não, é Já fiz isso uma vez também Já exclui Free Fire Mas não compensa não Depois a gente volta a jogar de novo, tem jeito Não enganchei não Parabéns pra todos Fiquei sem bar por causa de você Caramba, mano Cara chato, difícil de morrer É o meu pé pra fora Não Oh, merda O silenciador Tem Ah, naquele que eu não tenho espaço É esse É esse É um filho E as pessoas também não querem Mano Tô andando direita já Morre, miserável Atira Atira que eu gosto, rapaz Não me mata Vou pegar você, você vai ver Acabei de restaurar meu colete Pra tu zoar ele Ele tá deitado Não creio Ele acha que ia se camuflar no meio do mato Você não acredita? Tá, cadê? E agora? Oh! Mas que meu gelo não vem É o último, troca É o último! Bota a cabeça Olha, esse menino nem morreu É meio que impossível isso Vem aqui Vem coraíno Moreu Uma bomba Olha o clipe Ficou bonito, hein? Eu não tenho muito também Mas sempre que dá eu jogo Tá certo, cara Mas é assim mesmo Eita O gankzão do Mike Zayter Por quê? Gente do céu O Max sumiu no movimento Tamo ali, tropinha Vocês que vieram pelo Max Sejam todos bem-vindos Eita, tropa E eu aqui, mó de boa Eita Sejam bem-vindos aí Henrique Dani Tatá Ronald Radamés Dani Aí também Sejam todos bem-vindos O Igor também tava lá E aí, Igor, tudo bem? Eita, tropinha Caramba Estava aqui jogando Dando saltos Capo aqui Quando eu olho pra tela O gankzão aí do Max Vim pelo Max Já bem-vindo Radamés Tamo junto, tropinha Sejam todos bem-vindos Uma ótima noite a todos Eita, já é madrugada, né? Já é meia-noite Meu rostinho já é conhecido aqui Já, Igor Já é sim, parceiro Tamo junto, galera Sejam todos bem-vindos Verdade, né? Como é que tá a internet lá? Saudades Ô, Igor Você tava aqui com a gente ontem, moço Eita, tropinha GG Rapaz, ó Já estão fazendo 32 likes aí, tropa Meus likes tá bugados Face bugou meu like, tropa Bugou Ficou falando que Deixa eu dar uma olhada aqui Como é Tá Pra mim é que Agora pareceu que tá normal Deixa eu ver se eu consigo Voltar com os likes É isso que não pode Você está bloqueado Temporariamente É isso que não pode Cara Não Por quê? Volta Não quer voltar meus likes Estou bloqueado Temporariamente Isso não pode É isso que não pode Eu vou começar a seguir Eita, Adameis Obrigada, viu? Dia bem-vindo à família Vou agradecer de coração, hein? Parceira Obrigada, Lenildon Tatá Wellington Dani Igor Ronald Eduardo Aí, gente Obrigada pelo likezão Pelo fortalecimento Já chegou nas 133 likezão Isso aí, galera Sejam todos bem-vindos Muito obrigada Pela presença de todos Coisa boa Eu não sei se paga minha net Venceu dia 5 E ainda não cortaram Alguém deve ter pago Pra mim, certeza Não, mas eles não cortam Assim quando não paga, Bruno Eu acho que eles Não sei quanto tempo Que é, não Mas eles não cortam Na hora, não Porque a gente Às vezes também Atrasa a nossa aqui Uma semana Eles não cortam, não Show de bola Bora Deixa eu ver onde eu tô Bora bagaçar, troca Bora bagaçar Aí, eles cortam Normalmente Eles só deixam essa internet Pelo que eu sei Mas cortar não corta Até você pagar Aí eles retornam Caso você não pague Aí eles cortam Teve o que eu aqui ontem? Você não tava aqui ontem não, Igor? Com nós? Eu tô ficando doida Ô meu pai É o que me falta É o que me falta Mas rapaz Cadê as armas de rusca? Eu acho moeda Já vai dormir? Tá bom Vai lá, Eduardo Obrigada pela presença Viu, querido? Bom descanso Olha, Tatá Seja bem-vinda Tatá Eu só tô dando de cabeça E resolvi dormir cedo Ah, então você não tava aqui ontem Nossa, eu tô vacilando Sei lá Pra mim tu tava Gente, tô ficando doida Ah, vai trabalhar cedo Beleza, Eduardo Vai lá, querido Bom descanso, parceiro Eu achei uma arma aqui Tinha um menino pra cá, né, tropa? Mas Será que ele tá aqui, hein? Ou ele tomou doido? Deixa eu pegar os 18 Que é melhor Não pode Só acho moeda, cara Ele tá aqui Que isso? Só um tiro? Eu tava com corte de vida Caraca, gente Aí me deu na cara, né? Ah não, eu perdi um bocado Quer ver? 41 E eu ganhei quanto naquele bui, gente? Que a solinha, tipo, a gente não tá redendo, né? Só se era meu clone É que tem tanto Igor nessa live Te juro Acho que tem bem uns 4, sabe? Eu ouvi o barulho de uma Scar Scar Do inimigo, né? Porque eu não tava de Scar, não A live aqui são que horas? Então, Tatá, eu faço live todos os dias Entre 9 e 10 horas da noite Mas, ó, hoje eu abri Hoje eu abri um pouquinho mais cedo Não rendeu, não Aí eu não sei Se eu volto pras 11 horas O ruim é que as 11 horas fica muito tarde Aí fazer 4 horas de live Eu vou dormir muito tarde Aí eu tenho que acordar cedo Pra levar a criança pra escola Mas só que eu abri um pouquinho mais cedo Abri 9 e meia, se eu não me engano É 9 e meia Não rendeu, não É só mudar 2 horas de diferença Que já muda o alcance Jogo mentiroso Você viu, Brenda? Só levei um tiro daquela baobal Eu dei tanto no peito E só dá uma Mas Shalom é só eu Esse é verdade Shalom é só você, Igor É, eles mesmo, tá vendo? Cheguei agora de pouco serviço Mas uma ótima live pra você até a parte Tá bom, Radamés Obrigada por ter aparecido, meu querido Bom descanso Até amanhã E se Deus quiser Tamo junto Obrigada pela sua presença Obrigada, JS Lenildon Tata, deixaram o like aí Ó, tropinha 134 likes Meus likes tá bugado Senão ia tá tudo aqui na tela Fiquei triste, eu morri Eu de 40 pontinhos Fiquei triste É complicado Tá bom, vai lá, Diego Tamo junto, parceiro Deixa eu ver Se você voltar daqui Dentro de uma hora Ainda vou estar em live Mais ou menos Sua batalha Seu estilo Acorda Quero ir pra observa Seu lado de lá Obrigada, Radamés Pelo likezão, querido Tamo junto Já tá em que rank lá De M Aqui é a área azul Tá bom, o jogo me deu uma P5 silenciada Tem um guri Tem um guri aqui Minha cabeça já tá protegida Deu tudo certo Ainda tava de escala Que chique do bacana Tá nervosa aqui do lado Mas não acerta o tiro Também se acertar Eu morro Eu quero essa bomba Aí quer atirar o lance Você pulou direto Na minha bala Meu parceiro É isso que não pode Cadê a baobau Eu amo essa baobau Aí só falta um Um estoquezinho De cria Pra minha proteção de cabeça Aqui O gelo Mais um chique não dá Deixa eu ver Se você quer mentir A gente tinha chique Eu tinha moeda Eita misericórdia Quanta mensagem Trova Ai misericórdia Eu vou ficar toda perdida Pera aí Opa Não tinha medo Mas tinha meu estoque de doce Platina 4 Então assim Se você não sair do platina No caso Deixa eu guri aqui Eu vi um trem rosa Aqui Tira Engasca não O barril Minha filha Cuidado com o barril Que ele explode Não quer do barril Não Pelo amor de Deus Já tá aí do céu Meu celular tá só Pela misericórdia Qual que é seu celular? Ele resolveu travar Desligou e não voltou mais Meu Deus do céu Qual que é seu celular, Igor? Pareceu que eu segui você Pior que não, Tata Não ia ter aparecido Nos alertas Só digitar Notify Que aparece Minha querida Sempre que eu tô indo pra lá Mas acabei indo Sorte Meu Que manutenção E eu trouxe que eu arrumei Sorte Você manja mesmo? Você arruma celular? 10 pontos Pode ir mal Então você vai Pega a primeira do dia Que você vai, Diego Ae, Notify Agora foi Agora foi Agora você está seguindo a isso Agora foi Não tem vez que bugando O que esse Facebook é Na verdade só pulei pra cá Pra tentar ler as mensagens Da galera Porque olha Se eu não ficar lá no meio É capaz de eu morrer Eu tô com 4kg Não quero morrer não Mais bala de 12, cara Não, meu pai Redmi Note 8 Redmi Note Tem quanto de RAM em celular? Ó a Maria aí GG Não tá em cima da ponte, né? Tira a palagem Comprar a bala de 12 Faltou com 27 27 balas de lança Trapa É isso mesmo? Não Tá certo Esse aqui Caraca 20 balas ali Mais 4 aqui Caraca Trampa Deixa eu me acarar tudo aqui Nossa Isso aqui não tá pensando Mais na mochila Antes Antigamente A gente pegava 4 E ia encher a mochila 4 de RAM Arrumar Arrumar não Aí você mexer Bastante com arquivos Ah Ah Você mexe na parte de dentro Externa Agora lá não tem Certo de quebrar a tela Trocar essas coisas É outra coisa Tira Eu gosto quando atira Tira Tira de novo Ai eu fiquei cedo Deixa eu ver Isso aqui Presta Nossa Acerta Eu tiro no lugar Acerta Miséria Eu tô errando tudo Vou parar de jogar Que filão Se eu tô acertando No meu pé Quebra Quebra Obrigado Eu queria muito quebrar Meu parede de gel Não faz ideia Eu tô sem gelo agora Cara Só tiro vermelho Meu Deus do céu Que delícia Rapaz Morango No chocolate Adoro Na verdade Morango No espeto Melhor Nossa Senhora Morri não Eu não sei jogar Aquele trem Ai é isso que eu não posso Tá vendo Que seis Você viu Olha o morango Meu Deus O cara quase me levou Mas levei ele primeiro Olha o creepy Colino Arrasei 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 Eu jogando de lança Seu mira Pra matar o cara E quem mostra É isso mesmo Nossa Mulher de Deus Sei que que deje Que eu tô fazendo Mas tem 24 balas Tô com maior dó De jogar isso fora Vou comprar mais uns Reparadores de pulete Aqui Meu pai Quase que eu me matei Mas uma bala daquela Me levava Ainda bem que eu não atirei mais Parece muito é Me matando no lança Mais um tiro Eu me matava Nossa que vergonha Esse cara é doido Jogado no chão Mas ele é bom Pra quebrar gelo No lança Vai lá Vai lá Diego Vai garantir Seu diamante Querido Mano Não dá não Tropa Que horror Que vergonha Que eu passei agora Obrigada John Alan Deixa o like Obrigada queridos Ai meu pau Eita bexiga Ai Ué Ai quer ver Ó Mano Ela morre De topa Não dá Vou largar isso Acabou até o gelo Pra matar o cara Quase morri de novo Cadê? Meu pai Outra motoca ali Aí Meu pai É que tem um goribol Só que não tem o gelo Cara É isso que não pode É isso que não pode Não é pro lança Dois a zero É pro lança Eu não sei se eu tô passando vergonha Aqui Panelinha protege de bala Eu não tenho nem um gelo mais Tô sem Vou ficar aqui Não dá pra sambar por aí Não Tô Tô enchei no saco Vou botar aqui Aí ó Não Pesadinha ser oitenta Ou é carapina Estrupício Ele foi pra preda Tá por aí Não Ele correu pra dentro da casa Tinha um goribaldinho aqui Tropa Essas motoca Tô doida pra explodir Tem um dilema Tem ninguém não Te dou um capa Você me dá um tiro Você morre Eu fico vivo Tá ruim Não tem gelo Eu fico agoniada Pra ir dentro de casa Tudo embolado Quando eu tô nervosa Eu falo mesmo E agora Só sei vai pra onde Deixa eu pegar Essas balas de doze Aqui Pega a outra também Mano 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 Essas motoca Vai me matar Dropo Já tem gelo Já tem gelo Mano Tá vindo aqui Ele não tá me vendo O cano do meu lança Tá torto Não Tinha gelo Mais um menino Já sei Eu tenho que subir Eu tenho que subir Em algum lugar 3 a 0 Que vergonha Agora eu acerto Quer ver? Tchau Mas eu tô entendendo Esse lance A física dele Tem que ser no tiro Faltar um Ai Tô cru Calma Agora eu acerto Calma Tem que ser no tiro Esse treco Como é que joga Diz Trampo Não sei jogar disso Não Já pode Pense em música Eu falo Ai Eu não tenho Nem tão Tchul Vem Não Tô vendo Não preto Não é pra matar Ninguém Que se lança Se lança Batendo Na preta E ela morrer Dá pra ver? Não Tá Tá Falando Não Não Pensou Sentar o lance Na pedra Rapaz Aquela bomba Eu tento tacar gelo Que o gelo Não existia Meu Deus do céu Eu não posso Rialto Ai Tá vendo Tem que se controlar Vai Meu Deus do céu Tá perdoada Perdoou Né Meus lança Tudo torto Eu tava Eu tava Eu tava Calculando Pra não Bater na pedra Gente Eu tava Calculando Falei ó Joga a mira Pra lá E não deixa Bater na pedra Pum Nossa Vai tirar uns 200 de vida Ai Ai Mas deu tudo certo Aquela bomba Vindo no meu pé Cê tá louco Ela veio quente Vai matar Agora Ai meu Deus do céu Ainda bem Que a granada Não tava esquentada Você vai me matar Como se controla Como se controla Com você tentando Colocar gelo Sem gelo Ai Eu me desesperei Com a bomba Cara Não O gelo Cadê o gelo Eu atirando no chão Bau Bau Mineira Eu sou de São Paulo Paulista mesmo Eu acho que o sotaque Vem do pessoal Sabe que eu fico convivendo Com bastante gente Ai do Do Brasil inteiro Ai eu tava pegando O sotaque do pessoal Eu não viu Pois no primeiro dia Eu tava fazendo Não aguento Não cara Não vou jogar mais Que esse lança Não 3x0 pro lança Só tirar os 60 de mim Do inimigo nada É Eu tava com 27 balas Da misera Ué Não vou jogar fora Não Tô com pena O sotaque puxado Pra cá O sotaque puxado É Puxado É a convivência Com a galera Que eu fui pegando As manias É verdade Ai eu tava puxando Eu fui muito Se você tivesse com o lança Na mão E tacassem no chão Nossa senhora Eu pensou no lugar Da balbó Eu tava com o lança Pau Eu ia morrer na hora Cara Ia ser suicida Fora os ameaços É Fora os ameaços Foi mesmo A pedra ali Eu falei Eu vou matar O cara Eu olhando pra pedra Olhando pro lança Mas só tirar o lança Nessa pedra Que eu vou Eu vou Obrigado Wellington Ezron Deixou o like Mas fiquei com dó Gente 27 balas Da miséria do lança Você é louco Eu ia sair chorando Daqui E o cara Ia dar risade Em mim Lá da caixa prega Onde ele tava Isso aqui não pode Eu devia ter caído Na área azul Na nofactory Não vou pra lá Não pode 3x0 3x0 Com lança Não acredito Quer mais aquele lança Não Tropão Prefiro O O Canhão de mão Mesmo Eu ia estar feliz Já com ele Isso aqui não pode Eu tô rindo mudo Aqui Tô rindo mudo É isso que tu pode Pega o travesseiro Coloca na cara Assim Aí dá certo Ela tem que jogar gelo Pra proteger do inimigo E do lança É verdade É capaz de jogar o gelo Tentar o lança Bater no gelo Me matar Eu tava indo ali Eu tava batendo No pé do morro E eu tentando Bater no menino Esse aqui não pode Pegar um loot Básico Cabeça Colete Capacete Oi Mochitão Tudo bem Seja bem-vindo Eu vou acordar Minha tia Não pode Brenda Vai lá no banheiro Então Não sei Isso aqui é ruim mesmo Pra me lembrar Da época Que eu tava na casa Da minha mãe Que o Bruno fazia live Eu ficava assistindo Dando risada Ela ia abrir a porta Tá precisando dormir Que eu preciso dormir Que eu preciso trabalhar Que quieta aí Ai É bons tempos Ai ai Tem uma moeda ali Mas é sem Dá pra comprar um Com leite novo Dinheiro Não Não Só final de semana Morava não Só final de semana Que eu morava Você encheu o chão De gordura Ficava doida Ah é verdade Não sei o chão Cheio de gordura Que tu não limpou Eu passei o papel Mané de papel Oi Oi Victor Tudo bem Então parceiro Eu tô upando conta E eu vou ficar devendo Os códigos Tá bom Meu querido Mas sempre que tiver Uma oportunidade Eu libero o código Pra vocês Viu É que upando conta Pra me soltar Código Pra squad Meu parceiro Pra perder ponto É facinho Obrigada André Deixa o like Porque vocês vão Estar sem cal Aí fica complicado Ai ai Voa, voa, voa Abra a boleta Estou tentando Cair nos cantos Escondidos no mapa É o dungeon Meu Deus Vou morrer Nossa Ela tem que nascer Bem na hora Que eu tô saindo Da tirolesa Vai dar tempo De eu chegar Lá em cima não Mas seja muito bem-vindo Viu Victor Vou bater nesse cara Aqui Mano Olha o lança Voando Dá um token Por favor Obrigada Agora Deixa eu ver Só não pega esse cara Porque eu não tenho silenciador Não tô afim não De estourar meus tímpanos Um salve para Itaquaquecetuba É Itaquaquecetuba Como é que pronuncia Você é Itaquaquecetuba Esse Victor É, se morrer para a Doji Já sabe Verdade Não, pior que a Doji Está me perseguindo Ultimamente É isso que eu falo Ela mora lá Ela mora lá Tem não, Victor Tem não, Victor Fica em paz Mas a cabeça é mais fácil de achar Mas a cabeça é mais fácil de achar E agora? Panelinha Para proteger a poupança O que é que eu vou achar a tropa? Eu já ouvi conhecer vocês Nossa Pessoalmente Vai ser Vai ser tão Emocionante Porque pessoalmente É outra coisa, né, cara? Boa noite, Felipe Tudo bem? É igual quando eu conheci O pessoalzinho Faz live Nossa É outra coisa, cara Pessoalmente Mano Vai se entregar Para mim Gasbou Gasbou Queria pegar o Minion Debaixo De cima Que me atira E eu buca fé Que vai fazer o estrago Eita Vai jogar Radulim? Não Vou morrer Para o lado da esquerda Sei que o meu Já tinha flutuado Mas que eu joguei outro Agora eu fiquei sem cabeça Minha cabeça A dor E chorou agora Eu ia atrás desse aqui Vou pegar a cover do outro Rapaz Não Cortou gelo Não, amigo Não jogou nenhum Eu não bote Tá inalador Rapaz Esses dois e meio Aqui, ó Uma 4x Deixa eu jogar ela Para cá Eu não vou botar 4x na XM8 Viu, Breno? Eu juro Essa conta não é minha Não, Vitor Tô upando ela Parceiro Ah, meu estômago Chega a dor Só de uma seda Você tem um dia Para ir Você vai mesmo Já se decidiu Salve, Tetezinha Tudo bem, lindona O guri saindo da voz Vai atirar Eu gosto Quando atira O capo saiu primeiro Igual é desse Também tô bem, Tetezinha Tudo bem, minha querida Que bom que você também tá bem Viu, lindona Obrigada, Michael Victor, Bruno Victor, Bruno Stephanie, Felipe John Deixou o likezão O André começou a seguir Seja bem-vindo, André Obrigada, Tetezinha Compartilhou isso Saneamente Obrigada, lindona Vou bagaçar os meninos Aqui agora Ah, você tá muito fluorescente Meu amigo Caraca Eu queria atirar primeiro Acabei Foi eu atirando Aí começou Ainda não tem data Nem tá certo Ela cantou Fica quietinha aí, meu filho Porque aquela arma é muito pesada Então, Victor Por enquanto Tô upando conta Que daí Eu não tô liberando código Tá bom, querido? Como assim, Felipe? O quê? Porra Estou sozinha Caraca, velho Meu pai amado Eu vou morrer Caraca, mas me matou Pra trás dele É isso que não pode O que aconteceu? Sobra O que aconteceu? Sozinha Aqui atrás, velho Ó, tem que saciar Eu pedi a conectar lá Aí tava passando Uma moça aqui dela Aí eu pensei que Nossa, fulho Eu pensei que ia sair Só Que também é Até a chance Aqui Deixa abaixo Se posso Pra isso Não pode Pra mim Ah, isso é? Acabou aí? Acabou Deixa eu ver Minha pontuação Aquela ali Que eu morro De início Quase de início É 43 Meu pai Na mão do inimigo Lança pega Pega Ainda atrás do gelo Ainda Como pode? Comigo não funciona Aquela misera Que ódio Tropa Vai começar nunca? Interessante Essa voz Por quê? Não foi também Vai, vamos logo Dá pra ir não Tropa Ah, tá O microfone Meu pai amado Essa aí é a Tops Não, é a 2004 Minha, minha, minha Não sei Tropa É eu que sou Muito burro Rapaz Jogar de lance Ou é os caras Que é muito Cagado Sem não Ai, ai Caramba Isso aqui é Palidez Boa noite Victor Obrigado pela sua presença Viu Dá não Manu Diferença Aqui embaixo É igual Meu pai É o que dá usar muita calça Tá vendo Bora que bota Não se quer deixar aquele likezão Vamos 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 Rebolar Jogadinha de braço Tem que pegar mais só Eu sei É que eu ando muita calça Cara Agora que eu tô de De short Manu Tua batalha Não Deixa eu escondei Isso aqui Tá feio demais Brota Ainda não Meu pai Gente Que diferença Vai Bruno Não Olha a diferença Manu A diferença Cara Que dá Ai Caraca Ai Caraca Muito presente De casa Tá vendo Pode não Passar direto Em cima Que você acha É Minha mão posta Sabe Tá mais vendo Uma arma Com chip Ali Deixa eu ver Que arma é Passagem Pula Pula Ah não lança Cara Tô indo aí Já dei gol já Tinha uns caras em passe, não é não? Vi, tem dois Tô vendo, tava passando pra fazer Deitou? Agora eu acerto Errei Caraca, tem nada É a bolinha do coisa, tem nada Eu tô aí, mas o negócio vira É a bolinha mesmo A bolinha, a bolinha, a bolinha mesmo A bolinha que... Tá hoje, tem um pedaço? Cadê ele? Passou por ele na casa Eita, tem outro lá no fundo Tem outro lá no fundo Não Ah, não é uma bolinha não Cuidado Assusta eles Tá atrás do bagulho? Ai, não, não Pai, amor, pai, amor Pai, amor, pai, amor Pô, pô, eles Tá me olhando pra você Fugindo aí, ó Isso, por essa casa Por isso aí Eu achei que só tinha um Tavam os dois juntinhos Tá, tava aparecendo Não, não tinha Não, comecei muito Vem lá, que eu vou ter que arrumar Minha assinatura Você fechou a live Foi mesmo? Oi, Diego E aí, eu... Ô, louco Vamos lá Somente duas? Sei, mano Tô vendo Eu acho que eu não falei Eu não falei Não, dois Eu não tô aqui Eu acho que Não pode, troca Eu fechei porque eu fui É porque Pra fazer a hora certinha Ô, o Diego Tá abrindo as live Aí, hoje Abri um pouco na caixa Porque hoje Não precisou de mim Borate, borate E o Igor Não pode, né? Obrigada, Cristiano Daniel Deixaram o likezão 154 likes, tropinha Gente, mexe na minha câmera Sobe um pouquinho Essa caixa aí Após Tô precisando Catarana, nunca é Vocês querem falar com vocês? Ó, tá mostrando a parte Aqui de baixo E aí Ó, ó Aí Entendeu? Aí eu fui rapidinho Parar pra vim Sal, comer Pra vim comer E voltar pra abrir live Borate, borate, John Tchururum Tchururum Obrigada, Rafael Também deixou o likezão Essa vai vir até às 5 Mais ou menos Até às 5 horas Também a gente vai Passar live aqui Opa O gankzão da Frieza E tamo junto Obrigada Obrigada Querido Força a goela Pra ver Eita Vocês que vieram pela Frieza E sejam todos bem-vindos Galerinha Opa Xelon Xelon Botei, botei Vai ali Botei Xelon, né Xelon Eu pensei pela Xelon Salve, Webberton Tudo bem? Seja bem-vindo Opa, galerinha Obrigada, Frieza Pelo likezão Pelo gankzão Insano Meu querido Tamo junto Mais uma vez No fortalecimento Parceiro Muito obrigada Obrigada, Luiz Deixa o like Eita, galerinha Tamo junto Vou ter que comer também Falando de comida Eu saio da vida no sono O que é isso, mano? O louco Tá com fome, menino? Pelo Frieza Bem-vindo, viu, Webberton Tamo junto, meu querido Frieza Não, eu tô com fome Minha voz tá muito ruim, né? Não importa, né? É, mano Vamos jogar um bumbu Depois do Max? Diga que ele Vai jogar um bumbu Ele, a mulher dele Eu e tu O louco Não vou Tá querendo aceito? Pelo jeito dele Acho que sim Você acha que o próximo Sábado dá pra ocupar minha conta? Claro Esse agora Eu acho que não, John Porque eu vou terminar Esse aqui Aí tem outras duas Aí assim que eu terminar Eu vou ter duas É nóis, Frieza Obrigada, parceiro Boa descanso pra você Viu, Frieza Agora eu vou pegar Uma espontada agora Vixe, mano É nóis, Frieza Obrigada, parceiro Valeu, meu de coração Tôs morre, misericórdia Deixei uma coronha perdida Aqui Nossa, cara de dedo Menino com menino Não entendo foi nada Fala pra ele Coisa boa Obrigada, Havaí É, o Antony Deixou o like Ui Mano, é dois Eu tô tendo esse gelo Deixou o like Meu, Max Ele tá no azar No azar sinistro, né, mano Coisa boa Trampo, ligar Pelo fortalecimento Voltou Viu pro passeio Aí voltou Aí chegou em casa Tava sem energia Tava sem energia Aí volta energia O Aí tá sem internet Aí volta internet O PC tá ruim Azaral Ele tá no bom dia, não Acho que ia ver um gatinho Mano, eu sei que ia ver Minha copia elite Meu parceiro Você vai ver essa temporada Vai fazer o que que precisa Mano, Paulo Mano, Juco aí, mano Obrigado, Cle Mano, Pablo Cara, a gente tá fortalecendo aí, mano Natasha Pode puxar isso aí Faz favor Ele tá no processador Faz quatro anos Tá, mano Eita, mano Tô morrendo aí O SS Lá embaixo Não, é da sua esquerda É, da minha esquerda mesmo Tá no gelo verde E eu, tá aí embaixo Aí não vai essa merda Pra lá, não Até que agora Tô sem gelo Tô ali atrás Da VSS Aqui Tô sem gelo Tô bem gente Da VSS Pensei que eu ia conseguir subir o capa Eu não consegui não, tropa Quando eu precisei do capa Realmente não subiu Essa Natasha é fogo Viu, cara Arrumei E aí, Gush Eita, que compartilhamento foi esse, Gush Meu parceiro E aí, Gush Tudo bem Como é que você tá Uma hora Rapaz, faz tanto tempo que eu escuto isso Rapaz Rapaz Tem parte da que o gelo fica em falta que eu vou te falar Viu Deixa ela aí, viu Eita, que eu vou te compartilhar Eita, que eu vou te compartilhar o que soube meu pão Enquanto compartilhamento, moço Obrigada pelo likezão também Caracas Cuidado pra não levar o famoso, moço Deixa eu achar a blusa que eu tava aqui usando aqui, rapaz Eu tô com a blusa bonitinha SQUAD Eu tava gerando um personagem aqui, irmão Que bom Peraí, que eu só vai ficar falando Vocês aqui que voltam, Zé, mandam na próxima atualização Eu ouvi falar disso aí, Gush Falar que eu voltar agora, mano Eu já tava até pensando em mudar pro emulete Falei, pronto Obrigada, Paulo, pelo likezão Vamos ver como é que vai ser, né Tô nem vendo Libera o código logo, meu Ah, desculpa aí, querida Perdão Pelo amor de Deus Rola não Ah, então PCD antigo, Zé 0864 Então PCD antigo, mano PCD com o que? De R3 ainda? 024 08 64 024 Mais um aí pra poder completar Será que ele já vai pegar de R5, já? Já, acho que já Já, já, pra ficar atual E eu vou...